Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma apresentação do Física em Casa e a apresentação de hoje é uma apresentação especial. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, eu vou começar apresentando o ICTP SAFER, que é o instituto que organiza esse evento. O SAFER é o Instituto Sul-Americano da Pesquisa Fundamental, é um centro dedicado ao desenvolvimento da física teórica na América do Sul e é um centro associado ao Instituto de Física Teórica da UNESP. A gente fica sediado no bairro da Barra Funda, aqui na cidade de São Paulo. Além das pesquisas em física teórica, também são realizadas diversas atividades de divulgação científica e para diferentes públicos. A gente tem uma programação muito intensa de atividades para professores de ensino médio. Inclusive, essa semana está acontecendo um evento especial, que é uma semana inteira dedicada à física de partículas. E hoje, inclusive, esse evento aqui está fazendo parte da programação desse curso. Então, aqui no público, talvez tenha alguns professores que estejam participando com a gente. E esse curso de física de partículas é uma comemoração de uma publicação que o SAFER fez e foi publicada em fevereiro desse ano, que é um especial multimídia com a história da física de partículas e a contribuição brasileira nessa área. Inclusive, o Rogério Rosenfeld, que é quem vai apresentar o Física em Casa hoje, foi consultor científico desse projeto. Então, se você gosta de física de partículas, é muito legal visitar esse especial, que foi um trabalho muito bacana. Esses cursos para professores, desde março desse ano, estão sendo também oferecidos em espanhol, atendendo, assim, vários professores de toda a América Latina. Além da programação para professores, a gente tem uma programação voltada para estudantes de ensino médio, com diferentes possibilidades. Tem cursos oferecidos pelos professores universitários, numa proposta de aproximar a pesquisa acadêmica da educação básica. E também outros cursos de aprofundamento e acompanhamento de física. Então, se você é estudante de ensino médio, tem bastante coisa para você aqui. Inclusive, na semana que vem, dia 1º de junho, tem um evento novo que se chama Inspirando Novas Gerações para a Física, que é um painel em que a gente convidou físicos e físicas de destaque no cenário nacional para falar sobre os aspectos da sua carreira, especialmente para estudantes de ensino médio. Então, se você tem interesse nesse evento, é só olhar aqui na descrição do vídeo e que tem as informações sobre esse evento. Além dos professores e do público geral, o SEIFER tem também uma, dos estudantes, o SEIFER tem também uma programação voltada para o público geral, como essa daqui que está acontecendo hoje. Então, antes da pandemia, a gente tinha vários eventos presenciais e agora, com o isolamento social, esses eventos estão todos acontecendo online. Um deles é o Física em Casa, que é um programa em que a gente convida pesquisadores de diferentes áreas da física para apresentar a sua pesquisa de uma forma acessível a pessoas que não são necessariamente da área. O Física em Casa acontece aqui no canal do YouTube, então eu vou convidar você a se inscrever no canal, que daí dá uma força para a gente também continuar esse trabalho. E quinzenalmente, as próximas apresentações do Física em Casa serão nos dias 3 de junho, com o professor Fernando Brandão, que vai falar sobre computador quântico, e no dia 17 de junho, que será a última apresentação do Física em Casa do semestre, então é imperdível, com a professora Cecília Quirente, da Universidade Federal do ABC, que vai falar sobre as novidades sobre as ondas gravitacionais. Então, se você se interessou por alguma dessas programações que eu falei aqui, ou se você quer conhecer mais o trabalho do SEIFER, eu convido que você se inscreva nas redes sociais, elas estão todas aqui na descrição do vídeo, ou então que você preencha um formulário que vai circular pelo chat, e assim você põe o seu e-mail lá e passa a receber a nossa programação também por e-mail. Hoje, como eu falei no início, a gente tem uma apresentação muito especial com o físico Rogério Rosenfeld, que é vice-diretor do CTP SEIFER, ele é professor do IFT da Unesp, ele é membro do Línea, o Laboratório Interinstitucional de E-Astronomia e membro do DES, que é o Dark Energy Survey, e atual presidente da Sociedade Brasileira de Física. O Rogério vai apresentar hoje os resultados de três anos de análise cosmológica do DES, que é uma colaboração internacional que tem como principal objetivo compreender a energia escura que é responsável pela aceleração do universo. Então, o Rogério vai fazer a apresentação dele, enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas pelo chat. E aí a gente repassa as perguntas para ele, ao final da apresentação. Então, é isso. Rogério, muito obrigada pela sua apresentação. A gente está muito contente com ela. Agora é com você. Obrigado, Ana. Boa noite a todos e a todas. É um prazer dar essa palestra aqui para vocês, uma palestra de divulgação científica. Então, se alguém for muito especialista, espero que não fique decepcionado. E também eu quero pôr meu chapéu de presidente da Sociedade Brasileira de Física, só para fazer uma propaganda, que a gente também tem uma série de divulgação científica muito parecida com a Física em Casa. A nossa se chama Física ao Vivo, que é quinzenal também. E vocês podem se inscrever no canal de YouTube da Sociedade Brasileira de Física, para terem acesso a todos os vídeos dessa série, que também é muito, muito legal. Então, como a Ana falou, hoje eu vou falar para vocês, contar para vocês, os resultados do terceiro ano de dados, vou descrever isso com mais detalhes adiante, desse experimento chamado Dark Energy Survey. Esses resultados foram anunciados hoje, num webinário transmitido às 12h30, horário do Brasil. Inclusive, eu vou usar alguns dos slides desse webinário. Então, essa foto aqui que vocês estão vendo, é onde esse domo maior aqui, é onde está o Dark Energy Survey. E essa foto, obviamente, é com uma exposição razoável, você consegue ver essa faixa aqui no céu, essa faixa que parece leite, via láctea, da nossa galáxia. A gente está imerso na nossa galáxia. Então, eu vou falar bastante sobre o experimento que foi conduzido nesse telescópio aqui. Então, o que eu quero contar para vocês é o resultado de como que a gente consegue, qual é o melhor modelo para descrever o universo. E já para baixar as expectativas, que eu sei que a Ana andou espalhando um boato por aí, eu não vou anunciar nada que vai ganhar o Prêmio Nobel, nenhuma descoberta fantástica, mirabolante, que vai ganhar o Prêmio Nobel. Mas o meu intuito é fazer com que vocês entendam o nosso trabalho, o que a gente tem feito. Então, eu vou dividir essa palestra em quatro partes. Na primeira parte, eu vou descrever o que é o Dark Energy Survey. Na segunda parte, que eu acho que é a parte mais importante da palestra, eu quero falar o que é um modelo, porque esse é o título, um modelo. O que é um modelo? Então, é uma palestra de divulgação, novamente, eu quero falar para vocês o que a gente entende por modelo. E depois falar sobre modelos que descrevem o nosso universo. E, finalmente, os resultados desse terceiro ano de dados, de análise do Dark Energy Survey. E eu falei para a Ana já que eu vou parar entre essas partes e pedir perguntas para vocês fazerem no chat para a Ana para eu responder, para não deixar ninguém para trás. Então, essa é a ideia. Então, o que é o Dark Energy Survey? O Dark Energy Survey é essa colaboração internacional, que a Ana mencionou também. Tem cerca de 500 cientistas. Tem países, como vocês podem ver, o Brasil aqui faz parte dessa colaboração, desde 2011, 2012. E tem... Essa colaboração é liderada por um grupo que está no laboratório chamado Fermilab, nos Estados Unidos. Então, esse grupo, esse grande laboratório, que é um laboratório de física de partículas. Se vocês já fizeram os cursos do ICTP de física de partículas, certamente deve ter sido mencionado o Fermilab, que foi onde havia um acelerador que descobriu um dos quarks da natureza, que é o top, o quark top. Então, certamente vocês devem ter ouvido falar disso. E o Fermilab, essa é uma história muito interessante, há cerca de 30 anos, começou também a investigar cosmologia. Graças à visão do líder da época, que se chamava Leon Lederman, o Fermilab estabeleceu um grupo de cosmologia. E depois de 30 anos, esse grupo é o que lidera a colaboração do Darkly Survey. Então, alguns instrumentos, por exemplo, a câmera, que eu vou falar daqui a pouco, que nós usamos, foi construída no Fermilab. E eu vou mostrar também que o telescópio, onde são feitas as observações, fica no Chile. Então, são essas as instituições. O primeiro diretor foi o John Peoples, o segundo foi o Josh Freeman, e a gente está no terceiro diretor, com a Richard Krohn, professor da Universidade de Chicago. E eu vou falar rapidamente do Darkly Survey, alguns pontos só. Então, o que faz o Darkly Survey? No fim das contas, a gente tira fotografias do céu. É isso que o Darkly Survey faz. Então, nós temos uma câmera digital de 570 megapixels, que fica tirando fotos. Ela está montada em cima de... Eu vou mostrar uma foto. Montada em cima de um telescópio, desse telescópio de 4 metros no Chile. E ela tem o que se chama CCD. CCD são esses instrumentos que capturam a luz. E os megapixels, esses pixels estão dentro do CCD. São os que caracterizam, é uma característica dos CCDs. Então, tem 62 CCDs com esses 570 megapixels, que estão distribuídos em um mosaico, que vocês vão ver daqui a pouco. Essa câmera pesa 4 toneladas, não dá para levar no bolso, e ela é montada no plano focal de um telescópio chamado telescópio blanco, que já existia, aliás, desde a década de 70. Ele foi totalmente reformado para receber essa câmera. Esse telescópio é um telescópio que tem um espelho de 4 metros no Chile. E a gente tira fotos. E tira fotos em diferentes filtros. Alguém tirou foto já, alguns anos atrás, 40 anos atrás, não sei, se usava filtros para tirar fotos. Nós também, em astronomia, se usamos filtros. Então, você seleciona algumas cores para tirar fotos. Isso é importante na hora de você determinar uma característica chamada desvio para o vermelho. A gente usa essas fotografias em diferentes cores para determinar para cada galáxia. Então, a gente tira fotografias de galáxias. Para cada galáxia, qual é o desvio para o vermelho dela, que a gente chama de redshift. Então, existem cinco filtros onde as fotos são tiradas e a área do céu é dividida. Então, e cada área do céu é visitada cerca de 10 vezes para cada filtro. Então, tem 10 fotos por cada filtro. Então, é uma quantidade bastante grande de fotos. O Darker de Survey esteve em atividade por seis anos, em setembro de 2012, e a última noite de observação foi 9 de janeiro de 2019. Então, as observações já terminaram. Então, o que a gente está fazendo agora é análise de dados de observações que já foram realizadas. E eu quero mostrar para vocês por que leva tanto tempo para fazer essa análise. Porque é complicado. E eu quero mostrar para vocês, pelo menos dar uma ideia de como é complicada essa história. Então, essas observações cobrem uma área do céu. Cobriu uma área, então, da ordem de 5 mil graus quadrados. Para vocês terem uma ideia, esse é um oitavo do céu. A Lua é 3 graus quadrados, mais ou menos, tá? No céu. Tem só uma ideia de ordem de grandeza. E é isso que eu disse aqui que dá muito trabalho para obter esses resultados cosmológicos que eu vou descrever aqui a partir das observações. Já houve uma publicação de resultados a partir da análise do primeiro ano de observações. E ele foi publicado em 2017, que a gente chama de 10-year-1. Esse Y é de... E foram anunciados os resultados da análise cosmológica de três anos de dados, que é o 10-year-3. A principal análise cosmológica, que é o que a gente vai falar aqui, ela é baseada em duas grandes propriedades, duas grandes medidas. Uma é a distribuição das galáxias, como que as galáxias estão distribuídas no céu. E a outra é como a forma dessas galáxias, elas estão distribuídas no céu. A forma. As galáxias têm vários tipos de formas e analisando as formas das galáxias, a gente tem muita informação sobre o universo também. E basicamente, porque a luz é desviada quando ela sai da galáxia e chega até aqui e muda a forma. Então, dependendo da quantidade da mudança dessa forma, a gente tem uma informação da quantidade de matéria que estava entre a galáxia e nós. Então, essas são essas duas quantidades principais que a gente vai, que foram analisadas pelo Dark Energy Server. A distribuição das galáxias, como que elas estão distribuídas e a distribuição das formas dessas galáxias. Então, hoje foi publicado, não publicado, foi divulgado o artigo principal e mais 29 artigos que foram importantes para toda essa análise. Então, eu quero falar um pouco sobre isso porque é importante vocês terem uma ideia da quantidade de trabalho que foi envolvida nessa análise. Então, foi uma imensa quantidade de trabalho por esses 500 membros que a gente tem. Além desse resultado importante que a gente chama desses dois catálogos de distribuição de galáxias e de formas de galáxias, tem um outro resultado que não faz parte desse resultado principal, mas eu faço questão de mencionar que são resultados do que a gente chama de oscilação acústica de Baryons. Se tiver tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu menciono isso porque o nosso grupo também trabalhou bastante na detecção desse fenômeno chamado oscilação acústica de Baryons. Então, o nosso grupo, de fato, trabalhou uma coisa chamada na validação de uma coisa chamada matriz de hipovariantes e também na detecção desse Bary Acoustic Oscillation, a associação acústica de Baryons no espaço harmônico. No espaço harmônico, eu posso falar um pouco mais do que é. Bom, a partir de hoje, todos esses artigos estão disponíveis nesse site aqui. Podem consultar todos os artigos disponíveis. E eu vou resumir os resultados nessa palestra. esse é o objetivo dessa palestra. Aqui é uma foto que mostra a montanha onde está o telescópio. Esse daqui é o telescópio de quatro metros, onde o Dark Energy Survey, a câmera, está localizada. Ele fica no Chile, mais especificamente no Cerro Tololo Inter-American Observatory, CTIO, que fica perto de Lá Serena. Até coloquei um mapa aqui, aqui é o CTIO, aqui é Lá Serena, no Chile, e aqui é Valparaíso, e Santiago está mais ou menos por aqui. Então, é aí que fica o Dark Energy. A câmera continua lá. Ela é usada pela comunidade agora. Essa daqui é a câmera. então aqui, essa daqui é a câmera, não sei se vocês conseguem ver, que ela está montada no plano focal desse telescópio, que é o telescópio blanco de quatro metros. É uma câmera que pode tirar fotos até de 100 mil galáxias cada vez, até 8 bilhões de anos-luz de distância, e ela pesa da ordem de quatro toneladas. A gente chama carinhosamente de Dark Energy Camera, ou DCAM, para os íntimos. Essa câmera, ela é composta, como eu falei para vocês, desses CCDs, 62 CCDs que formam um mosaico, e esses são os instrumentos que capturam a luz que vem dessas galáxias. Aqui é uma imagem mostrando uma fotografia desses CCDs. Posso até aumentar aqui um pouco várias galáxias, então vocês estão vendo as fotografias nos CCDs. e a resolução é incrível. Essas aqui foram as primeiras fotos tiradas pelo Dark Energy Survey. A ideia, então, é fazer um levantamento. Aqui tem uma galáxia, mas tem, vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui é uma outra galáxia, aqui é uma outra galáxia, aqui é uma outra galáxia, e assim vai. Então, a ideia é fazer um levantamento de galáxias cada vez menores. e hoje a gente tem 300 milhões desses objetos em um catálogo. Aqui, para ter uma comparação também do campo visual de uma fotografia, do Dark Energy Survey, tem uma comparação com o tamanho da Lua. Então, como eu falei para vocês, a Lua tem da ordem de 3 graus quadrados. Então, o campo de visão de uma foto é o suficiente para ter umas 10 Luas, mais ou menos. mas a área do céu que é coberta ao final, e eu vou mostrar o desenho dessa área no céu, é da ordem de 5 mil graus quadrados. Isso daqui, obviamente, é Photoshop. Já me perguntaram isso alguma vez, porque se a Lua aparece no campo de visão do Dark Energy Survey, ela vai queimar todas as CCDs. Obviamente, isso daqui tem que ser um Photoshop. Aqui é uma fotografia de uma colaboração. Nós temos, periodicamente, reuniões dessa colaboração internacional. Esta aqui é uma fotografia de uma reunião que ocorreu em dezembro de 2018 na Unicamp. Acho que cortou um P aqui. Na Unicamp. Então, aqui tem algumas pessoas que participam, Clávia Sobreira, Márcio Maia, Luiz Nicolás, Michel Aguena, etc. Tem várias pessoas do Brasil participando do Dark Energy Survey. Eu vou falar mais tarde sobre financiamento, etc. e, mais recentemente, aliás, há uma semana atrás, para ser mais preciso, a gente teve o mais recente encontro, reunião da colaboração, em maio agora. E eu coloquei aqui em vermelho as pessoas que ou trabalharam ou trabalham no Brasil, que participam do Dark Energy Survey. E tem muito mais do que isso, mas aqui são as que mostraram as caras na hora de tirar a fotografia da reunião. Mas tem bastante gente, como vocês podem ver, que já passaram pelo Brasil ou ainda trabalham no Brasil. Então, a colaboração brasileira é razoável, não é desprezível no Dark Energy Survey. E, recentemente, também foi lançado um livro sobre essa colaboração. Então, esse livro é a história desse experimento cosmológico, que foi lançado pela World Scientific no final do ano passado. Vocês podem, então, aprender um pouco mais sobre como que nasce uma colaboração científica e como que ela se desenvolve, especificamente, o Dark Energy Survey, que é o objeto desse livro. Bom, isso daqui era mais ou menos o que eu queria falar sobre o experimento, sobre o Dark Energy Survey, etc. Então, aqui é uma boa hora para parar para perguntas. Então, eu sei que eu tenho que esperar um minuto, mas eu queria que as pessoas que tivessem alguma curiosidade fizessem perguntas. Já temos algumas perguntas, Rogério. Então, a gente pode fazer essas e aí você responde enquanto as pessoas podem perguntar outras. Pode ser? O Elvis perguntou se existe alguma diferença fundamental entre os dados dos três primeiros anos e os três últimos anos de observação, se se espera obter resultado específico de determinadas áreas do céu. Ótima pergunta, e eu vou falar disso um pouco mais tarde. A área do primeiro ano é muito menor que a área observada no terceiro ano, a quantidade de objetos é muito menor. Então, o terceiro ano traz medidas mais precisas, que é o que eu vou descrever mais tarde. eu vou comparar com a área do primeiro ano também. Obrigado pela pergunta. Alana pergunta, por que a Lua queimaria todos os CCDs? Porque os CCDs, veja, a gente tem que capturar imagens muito fraquinhas de galáxias. Então, esses CCDs, eles são extremamente sensíveis e a Lua é brilhante. Se a Lua passa, acaba com os CCDs, queima, realmente queima os CCDs. E por enquanto é isso. Tá bem. Então, agora eu quero falar um pouco sobre o que é um modelo. E essa é a parte mais importante da palestra para as pessoas que são leigas. Então, o que é um modelo? Então, eu vou começar analisando a Terra. Então, a gente sabe que a Terra é redonda, espero. e o que a gente faz para estudar a Terra em geral é fazer uma projeção da Terra no ar. Esse é o mapa múmide que a gente observa que é uma projeção, um tipo de projeção do que está na Terra em certas coordenadas. Então, esse daqui é um mapa que a gente faz da Terra toda. É uma projeção e tem distorções, como toda projeção. E não tem um tipo único de projeção, tá? Mas esse é o tipo mais usual que se usa para essas projeções. Bom, mas aqui eu vou querer me focalizar no Brasil. Então, aqui está o mapa do Brasil. Então, estava lá uma parte do mapa múmide e o mapa do Brasil. A gente vai ver que tudo isso vai ter analogia com o Dark Engine Storm. E eu quero estudar, vamos dizer que eu esteja interessado em estudar a distribuição de pessoas no Brasil. É isso que eu quero fazer, tá? Então, bom, eu posso calcular, por exemplo, qual é a densidade média da população. Quantas pessoas, em média, tem por quilômetro quadrado no Brasil. Eu fiz isso, não é difícil. Você entra no Google e procura qual o número de habitantes do Brasil. No último censo, da ordem de 211 milhões de habitantes. Do censo de 2019. Vai saber quando vai ter o próximo. Espero que isso fique logo. E a área, você também procura no Google, é da ordem de 8 milhões e meio de quilômetros. Você faz essa divisãozinha aqui, você vê que a densidade média do Brasil é 25 quilômetros por habitante. Bom, e aí? É um parâmetro, mas veja, o Brasil é enorme, tem áreas que tem pouca gente, tem áreas que tem um monte de gente, eu quero mais informações, eu quero realmente estudar a distribuição das pessoas. A média é importante também, mas eu quero saber como que elas estão concentradas, aglomeradas, distribuídas no país. Como é que eu faço isso? Bom, uma maneira de você fazer isso é dividir, pegar umas bolinhas aqui, vamos supor que eu pego umas bolinhas e cada bolinha, cada círculo desses, vamos supor também, tem um raio de 100 quilômetros, é só um exemplo, e eu vou colocar essas bolinhas no país, distribuir, dividir o Brasil nessas bolinhas de 100 quilômetros de raio, cada uma delas, por exemplo. E aí, em cada uma dessas bolinhas, eu vou contar o número de habitantes, tá ok? Então, em cada círculo, cada bolinha, cada área dessas, eu vou contar quantos habitantes. E assim, a gente pode estudar como que essa população muda de bolinha para bolinha em cada círculo, tá? E vai ter uma variação, a bolinha aqui, provavelmente vai ter menos gente com a bolinha aqui, certo? Porque o norte é menos densamente povoado que o sudeste. Então, vai ter uma flutuação, não vai ser o mesmo número em todas as bolinhas. E uma quantidade muito importante é a quantidade que mede essa variação da densidade de pessoas nessas bolinhas. Essa quantidade, a gente dá um nome com essa letra grega sigma, que representa a variação. Então, a gente pode medir. Tem uma maneira, uma prescrição de medir essa variação. Eu coloquei sigma, eu coloquei aqui 100, só para lembrar para a gente que isso é para uma distribuição, para as bolinhas de 100 quilômetros, que raio de 100 quilômetros. Se eu fizer para uma bolinha menor, vai ter um outro número. Se eu fizer uma bolinha maior, vai ter um outro número. Então, para estudar essa distribuição de pessoas, você tem que definir qual é o tamanho dessa bolinha. Eu chutei o número, porque vai me dar uma distribuição para essas bolinhas, para a população nessa área, por exemplo. Está bem? Está. Então, até aqui tudo bem, espero eu. Muito bem. e agora eu vou introduzir um modelo e eu vou introduzir um modelo para qual pode ser uma possível distribuição das pessoas em regiões, nessas regiões, nessas bolinhas de raio de 100 quilômetros. Esse modelo não vai me dizer quantas pessoas têm numa bolinha. Ele vai me dizer qual é a probabilidade de uma bolinha ter um acerto no número de pessoas. está bem? Então, isso é importante vocês entenderem que esse é um modelo que vai me especificar ou vai me dizer qual é a probabilidade de uma dessas regiões ter uma certa densidade de pessoas e eu vou chamar essa densidade de. Só para ficar mais claro. E eu vou postular o modelo. Eu sou o cara teórico. Eu vou chegar e falar olha, é esse modelo. Será que funciona? A gente tem que testar. Então, eu coloquei um modelo. Coloquei um modelo que é uma curva. Essa curva em azul que vocês estão vendo. O que significa essa curva? Essa curva significa assim, a maior parte das bolinhas vai ter uma densidade de pessoas parecida com a densidade média que é 25. Se vocês se lembram aqui, eu fiz a continha rápida, é 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, no meu modelo, a maior parte das bolinhas vai ter essa densidade de pessoas, 25 por quilômetro quadrado. Se eu pegar qual a probabilidade de ter uma bolinha que seja muito, muito mais densa? É menor. por isso que esse gráfico cai aqui. E qual a probabilidade de ter uma bolinha que tem menos gente? Também é menor, porque a maior parte vai estar aqui no meu modelo. No meu modelo. Então, esse modelo é caracterizado por dois parâmetros. Um parâmetro é a média, que é o 25, e o outro parâmetro é essa flutuação que pode existir, que é caracterizado pelo que a gente chamou de sigma, essa flutuação no número. Então, pode ter mais aqui, mais ali. Qual é o tamanho dessa flutuação? Ela é capturada por esse parâmetro sigma, e nesse caso, eu fiz esse gráfico com esse parâmetro sigma igual a 5. Você pode ter um desvio da média, tanto mais 5 ou menos 5, e vai cair bastante, não tanto assim, mas vai cair por exemplo, metade. Então, esse daqui é um modelo que eu postulei para a distribuição de pessoas no Brasil. É um bom modelo? Como é que eu vou saber se é um bom modelo? Bom, só tem um jeito de saber se é um bom modelo. É medindo. É medindo. Então, eu vou medir. Só para falar uma coisa mais aqui que é importante. Então, esse modelo tem dois parâmetros. como eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, eu fiz o mesmo gráfico com dois parâmetros diferentes. Com o sigma 100 igual a 5, que é a curva azul que eu tinha antes, e o sigma 100 igual a 8, que é a curva amarela aqui. Você pode ver que se eu aumento o parâmetro, o efeito que ele tem é de aumentar a incerteza. Você não sabe direito. A probabilidade fica menos provável comparado com o azul de T25 e espalha mais a probabilidade tanto para mais quanto para menos que 25. Então, esse modelo é determinado por dois parâmetros. O mi, a densidade média e esse signo. Então, isso daqui é importante. A probabilidade de uma dessas regiões ter uma certa densidade de pessoas é modelada no meu modelo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou físico teórico. É o meu modelo. por uma curva que é determinada por esses parâmetros mi, que é a densidade média e sigma, que eu chamei de sigma 100, que é a flutuação, que é a variação que pode haver. E aí, a pergunta é como testar o modelo. E só tem um jeito de testar o modelo, que é com medidas. Então, o que eu quero que vocês aprendam aqui, que vocês entendam, é que eu posso postular um modelo e esse modelo depende de parâmetros. Para cada conjunto de parâmetros, eu posso desenhar uma curva diferente aqui. E aí eu vou e vou fazer as medidas. Como é que eu faço as medidas? Eu vou aqui no mapa do Brasil, pego aqui essas bolinhas e vou medindo em cada uma qual é a população. E aí eu faço um histograma, porque um histograma é quantas bolinhas tem, por exemplo, com densidade entre 5 e 6, por exemplo, 6 e 7, 7 e 8, e assim vai. Então, eu faço um histograma, isso aqui se chama histograma, uma escadinha assim, para saber quantas bolinhas tem com tal densidade. Se o meu modelo está certo e eu faço essas medidas, eu vou ter um histograma que é muito parecido com essa curva que eu falei que é o meu modelo. certo? Então, é isso que eu tenho que medir, eu tenho que saber quantas bolinhas tem com densidade aqui, quantas bolinhas tem com densidade aqui. E a maior parte das bolinhas, de acordo com o meu modelo, vai ter a densidade média. Entende? E aí o que eu faço? Com esse histograma que eu medi, eu consigo estimar os parâmetros do meu modelo, que é mi, nesse caso, mi e sigma 100. estimar qual é o melhor conjunto de parâmetros, quais são os melhores valores desses parâmetros, o melhor valor que descreve os dados que o observam. E aí eu digo que eu estimei esses parâmetros a partir dos dados observacionais. Se vocês entenderam isso, vocês vão entender o que o Dark Engine Survey faz, porque é muito, muito parecido. Então, a ideia é comparar medidas com o modelo. A gente tem que testar o modelo e a estimativa dos seus parâmetros a partir de dados observacionais. Então, só recordando, qual é a cadeia completa que a gente fez? Nós tivemos mapas, no caso, eu peguei o mapa, o globo terrestre, abri no mapa MUND, peguei só a região do Brasil, fiz medidas, de populações em regiões de bolinhas de raios de 100 quilômetros e comparei com modelos, naquele caso era aquela curva, que, aliás, para quem conhece, chama-se curva gaussiana, e com esses modelos a partir do ajuste do meu modelo teórico com os dados observacionais, eu estimo os parâmetros do modelo, eu encontro qual é o melhor modelo que descreve a distribuição de pessoas no Brasil. Então, é muito importante enfatizar que toda medida tem uma imprecisão, você nunca consegue medir algo com exatidão completa, sempre tem alguma imprecisão, que a gente chama de erro, e esses parâmetros, então, que são estimados, eles têm que levar em consideração esse erro, então, os parâmetros, eles são estimados com incertezas, isso é fundamental para a gente conseguir entender o modelo, a estimativa dos parâmetros, vai ter um erro associado, não vai ser exato, vai ter um erro, diminuir esse erro é o objetivo fundamental da cosmologia hoje, diminuir o erro na estimativa dos parâmetros, gerar medidas cada vez mais precisas, e são exatamente essas incertezas nos parâmetros agora cosmológicos, que eu vou falar daqui a pouco, que vão ser o foco dos resultados do Dark Energy Survey, do IRQ, e de fato, os resultados principais do Dark Energy Survey é exatamente sobre a média da quantidade de matéria no universo, lembra que aqui, no meu exemplo do Brasil, era a média da população, aqui a média da quantidade de matéria no universo, que a gente dá um nome, esse nome é essa letra grega, omega, maiúsculo, e o subíndice M para designar que é da matéria, de toda a matéria, e a outra quantidade que o Dark Energy Survey é muito sensível, essa é a variação dessa densidade em diferentes regiões do universo, numa escala de 8 megaparsecs, então lembra que eu tinha uma bolinha de 100 quilômetros, aqui eu vou ter uma bolinha de uma unidade muito maior que 100 quilômetros, que é 8 megaparsecs de uma unidade de distância, então esses vão ser os principais parâmetros dos quais eu vou obter informações, os principais parâmetros que determinam o modelo, e a partir de medidas do Dark Energy Survey eu vou obter estimativas para esses parâmetros, e isso vai ser a conclusão dessa apresentação que vocês vão ver mais tarde. Então aqui eu vou parar para perguntas, porque essa foi a parte mais importante da minha apresentação. Rogério, a gente tem umas perguntas que eu acho que eram do 10, então eu vou fazer essas, e aí as pessoas vão perguntando sobre aqui porque está por conta do descompasso. O Alvair tinha perguntado lá quando você falou, estava falando sobre a Lua, se a foto é tirada do espelho do telescópio ou do céu? essa foto primeiro eu queria repetir que não é uma montagem, mas essa foto que está por trás da Lua é uma foto de uma região do céu com uma área de 9 graus quadrados, 10 graus quadrados. Está bem? Essa área que está por trás da Lua. Então essa foto, se você perceber, é parecida. esse tipo de foto aqui, essa é a foto real que se tira mesmo, na câmera. Então essa aqui é uma foto real, veja, cada retângulo desses é o que a gente chama de um CCD, que é o instrumento que captura a luz, que tira a foto. É o que você tem na sua câmera celular hoje em dia. As câmeras digitais funcionam da mesma forma, só que é claro que os CCDs têm uma tecnologia diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então o que você vê nessa foto aqui é exatamente, tira a Lua por enquanto, é exatamente um mosaico, aquele mosaico que eu mostrei na foto anterior. E a Lua está aqui só por comparação, para a gente ver o tamanho aparente da Lua com relação à área do céu que você usa em uma foto. Em uma foto. Lembre-se que eu tiro milhões e milhões de fotos. Então espero que isso esteja claro e se não tiver, se pergunta de novo no chat que eu tento melhorar a minha resposta. Ótimo. E o Silvio perguntou se, na hora que estava falando que a Lua queimava o CCD, se for no momento de Lua nova quando a Lua não está iluminada. Não, não, você não pode apontar para a Lua. Então todas as observações elas são feitas longe da Lua, longe, porque o efeito da Lua seria catastrófico, você não conseguiria enxergar as galáxias, por exemplo, mesmo que ela estivesse fora do campo de visão, mas o brilho dela é o suficiente para prejudicar a observação. Então você não, por exemplo, você não observa a noite inteira, tem certos períodos que você observa, justamente os períodos em que a Lua não está próxima. Aliás, é maravilhoso, eu tive a oportunidade, o privilégio de passar cinco ou seis dias lá em Serro Tololo fazendo o que eles chamam de shift, ajudando na obtenção de dados e foi uma experiência maravilhosa. O Fábio perguntou se o DES é uma evolução tecnológica daquele projeto que fazia o mapeamento do universo baseado em placas com furacões mais fibra útica. É furinhos, os furinhos. É assim, essa pergunta é excelente, muito obrigado por ter feito essa pergunta. Isso vai me permitir expandir um pouco mais sobre o Dark Energy Survey. Se vocês lembram, eu falei que o Dark Energy Survey tira fotos com diferentes filtros. A gente não tira o que se chama o espectro de cada objeto, a gente não faz, não pega a luz e faz uma decomposição da luz em prisma, algo assim, no espectro de cada objeto. Se a gente realmente tira fotos. E esse tipo de levantamento que se faz com fotos tem um nome que é levantamento fotométrico, porque a gente usa fotos. Existe um outro tipo de levantamento que tira o espectro. Então, realmente, ele pega a luz de cada uma dessas galáxias, passa por um prisma e acha o espectro dessas galáxias. Esses levantamentos que tiram o espectro, adivinha como é que se chama? Levantamentos espectroscópicos. Então, tem dois tipos de levantamentos, fotométricos e espectroscópicos. O espectroscópio espectroscópico tem uma vantagem muito grande porque você consegue medir com bastante precisão esse desvio para o vermelho, que eu falei que é importante para a gente, que é uma característica que mostra quão distante está a galáxia, por exemplo. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você tem que fazer, pegar, coletar a luz de cada objeto. E como é que esse experimento que você mencionou, o experimento se chama SDSS, Sloan Digital Sky Survey. Na época, o que eles fizeram, eles pegaram uma placa mesmo, pegavam placas e eles sabiam, eles têm que saber a posição das galáxias em primeiro lugar e fazer um furinho na posição de cada uma dessas galáxias. Em cada furinho tinha uma fibra ótica que é conectada que levava esse prisma que tirava o espectro. Então, era muito mais difícil você fazer esse levantamento porque precisa desses furinhos e por isso que o catálogo não era tão grande porque você precisa de muitos furinhos, muitas observações, muitos furinhos, é muito mais difícil, muito mais tempo para fazer observação para você tirar esse espectro. o nosso não, o nosso a gente tira fotos, não tira espectro, mas em diferentes filtros e a desvantagem é que nós não temos uma determinação muito precisa dessa característica chamada redshift. A nossa incerteza é muito grande nesse redshift e isso impacta a análise cosmológica. Por outro lado, a gente tem muito mais objetos e a gente tem a forma do objeto. No espectroscópico, você só vê a luz, você não vê a forma e a forma traz muitas informações acerca do modelo cosmológico também. Então, respondendo a sua pergunta, o Dark Energy Survey não é uma evolução natural do SDSS, do Slow Digital Sky Survey. Porém, há um outro projeto chamado Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, D-E-S-I. Esse sim é uma evolução natural do SDSS e eles vão usar dez vezes mais galáxias por fotografia e não usam mais aquelas plaquinhas, mas vai ter robozinhos que vão colocar as fibras ópticas. Aliás, já começou, as observações começaram recentemente, talvez no mês passado, e nós do Línea temos duas pessoas que trabalham no DESI. Eu não trabalho no DESI, mas através de negociações conseguimos a participação de dois investigadores principais mais estudantes para participar do DESI. E só mais uma coisa para responder é que eu já falei que o Dark Energy Survey terminou as observações em 2019. A evolução natural do Dark Energy Survey é o que se chama Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time, L-S-S-T. E esse vai ser, então, a continuação com o mesmo método que é usado no Dark Energy Survey, esse método fotométrico. Então, nós vamos ter duas colaborações internacionais, uma usando o método espectroscópico, que é o DESI, que acabou de entrar em funcionamento, e a outra, que é o L-S-S-T, onde nós participamos também, através de negociações do Línea e com apoio, eu posso falar muito mais sobre isso depois, se vocês quiserem. Nós, com essas negociações, conseguimos dez investigadores principais para trabalhar no L-S-S-T, e cada investigador principal pode levar até quatro estudantes ou postdocs para trabalhar no L-S-S-T. Então, é uma oportunidade incrível que a gente tem agora de continuar esse trabalho do Dark Energy Survey na próxima geração de experimentos que vão ser mais sensíveis, maior número de dados e menor erro. Lembra que eu falei do erro? Vai ter um menor erro e, portanto, mais apurácia, mais precisão. Joia, o Elvis perguntou se os dados divulgados hoje são capazes de melhor determinar a idade do universo. Eu vou falar sobre a idade do universo. Eu não falei dos dados de universo. Calma. A resposta é que é melhor um pouco, mas não é muito. O André pergunta o que leva o pesquisador ao estabelecer um modelo teórico sem ter nenhuma informação preliminar pressupor que a distribuição é gaussiana? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. E a distribuição gaussiana, essa curva que eu desenhei, eu não falei, se eu falei, eu falei rapidamente, é uma curva gaussiana. O que acontece é que quando você tem variáveis que são que a gente chama aleatórias, se você tem um grande número de variáveis aleatórias, existe um teorema em matemática que diz que a distribuição da soma de um grande número de variáveis aleatórias se aproxima a uma distribuição gaussiana independente da distribuição de cada uma dessas variáveis. Então, essa é uma das razões que a gente usa essas distribuições gaussianas. Isso dito, eu quero, muito bom, eu estava esperando que você talvez não tenha percebido ou percebeu. Isso dito, eu quero dizer para você que eu não fiz essa medida aqui, eu não fiz, eu tenho certeza que não é uma distribuição gaussiana, eu tenho certeza, deixa eu ver se eu tenho aqui, que a distribuição é algo desse tipo, quer ver? Eu vou desenhar aqui, vamos ver se vocês enxergam. Acho que vou ter que desenhar um pouco mais grosso. Vou fazer o gráfico de novo. Então, aqui, esse número é o mesmo eixo, número de regiões com uma certa densidade pela densidade. Se você pensar um pouco, você vai perceber que tem muito mais regiões com pouca gente e poucas regiões com muita gente. Então, eu tenho certeza que a distribuição de probabilidade não é gaussiana e é algo assim. Ou seja, aqui é a densidade, certo? Tem muitas regiões com grande densidade e, com pequena densidade e pequenas regiões dos centros urbanos que têm grande densidade. Então, esse modelo eu tenho certeza que está errado. Esse modelo gaussiano que eu coloquei aqui, esse modelo aqui gaussiano, eu tenho certeza que não descreve exatamente esse experimento que eu falei dessas bolinhas. O que vai descrever vai ser esse tipo de modelo aqui. mas, era só uma ilustração. O Alvair pergunta se o modelo usado também é gaussiano. Qual o modelo usado? Aonde? No DES? no darkened survey, ele é gaussiano. É o que chama de gaussiano multivariável, que tem muitas variáveis. Alvair, se não foi esse, depois você escreve aí no chat que a gente refaz a pergunta, tá bom? O Jorge pergunta, nesse exemplo de bolinha, é numa superfície, no caso do espaço, levaria em conta a distância também? Na foto, não mostraria a distância, certo? É, no caso do espaço, são bolas, né? São bolas com um certo volume. Então, quantas galáxias numa bola que tem um raio de 8 megaparcelts? O Nelson, que é nosso colega do Timor-Leste, que está participando dos cursos. Rogério, quantos modelos que vocês, pesquisadores, constroem para a análise dos dados? Eu vou mostrar. Posso adivantar que no trabalho principal do Dark Energy Survey foram analisados dois modelos, só dois modelos. O importante é a estimativa dos parâmetros para cada um desses modelos. O Antônio perguntou se podem ser usadas as outras distribuições diferentes destas. Com certeza. Com certeza. Podem ser usadas... Você escolhe qual distribuição você quer usar. Se ela é verdadeira ou não, se ela descreve os dados ou não, essa é a função nossa de descobrir. Então, exatamente esse é o coração da coisa, descobrir se o modelo proposto satisfaz, se ele descreve os dados observacionais. É exatamente isso que a gente quer fazer. E se descreve quais são os parâmetros que a gente tem que estimar a partir dos dados observacionais. É essa a mensagem que eu quis passar nessa parte da palestra. O Elvis perguntou, alguns livros de divulgação trazem que o nosso universo tem na ordem de 100 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas cada. Os dados dessa observação trazem alguma atualização? É, a gente não sabe, é uma estimativa de quantas galáxias tem, certo? A gente pode estimar, dada a densidade das galáxias, quantas galáxias tem um certo volume e estimar. E a estimativa dá mais ou menos isso, 100 bilhões de galáxias. O número de estrelas também varia de galáxias para galáxias, não é? Mas é por aí também, 100 bilhões. O Sócrates pede para você comentar sobre dimensões desaparecidas de 2011 que estão sendo analisados um artigo publicado em 2021 que une o modelo de morte térmica com o do universo cíclico, gravidade 1D e 2D igual à energia escura. Esse é um modelo que a gente não analisou. Eu convido você a analisar esse modelo e ver se ele se ajusta bem aos dados experimentais, aos dados observacionais. O Juliano pergunta como os físicos sabem que a matéria visível captada por esse telescópio representa somente uma parte do universo de modo que levarem eles a supor a matéria escura? Tem várias maneiras, vários sinais da existência desse outro tipo de matéria que não interage com a luz ou matéria escura. Várias. Uma delas é justamente o efeito que essa matéria tem, o efeito gravitacional dessa matéria quando uma luz passa... Ela não interage com a eletromagnética mesmo, ela interage através da gravitação. Então, ela distorce o caminho dessa luz assim como a matéria normal e provoca a mudança na imagem de galáxias, por exemplo, o que a gente chama de lenteamento gravitacional. E isso a gente observa no Dark Energy Survey. Mas é só uma das evidências. De fato, o Dark Energy Survey é bastante sensível à quantidade total de matéria, não só a matéria normal, a matéria de átomos, mas a matéria total, a matéria escura mais a matéria de átomos. E a gente vai falar sobre isso. O Matheus perguntou, no momento de mirar o telescópio, que procedimento se segue para apontar para a direção mais ideal para a observação? Perfeito. Isso aqui é uma ótima pergunta. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente não olha mais o telescópio. É tudo computadorizado, é tudo com um programa que determina qual é o melhor lugar para apontar. Essa é a pergunta que você fez. Tem um programa que se chama Observational Tactician, que determina qual é a melhor região. Isso depende das condições atmosféricas, porque, veja, todas essas observações têm incertezas que vêm de flutuações na própria atmosfera, porque a luz também é afetada se a atmosfera está mais concentrada ou menos concentrada, se tem turbulência. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, para saber onde se aponta, tem toda uma técnica para se fazer e tem toda uma técnica de calibração antes de começar as observações. É bastante complicado e bastante interessante também. Mas a gente não olha mais no telescópio, é tudo na tela do computador hoje em dia. e é tudo controlado por computadores e programas de computador. O Fábio perguntou se essa distribuição de matéria do universo analisada pelo DES confirma o princípio cosmológico, homogêneo e isotrópico. O universo é homogêneo e isotrópico só em muito grandes escalas. Por exemplo, na escala da radiação cósmica de fundo, que eu vou falar daqui a pouco, ele é bastante homogêneo e bastante isotrópico. Nas escalas das galáxias já não tem mais tanta homogeneidade e isotropia. Se olha para algum lugar, uma direção tem mais galáxias do que se olhar para a outra. Isso é uma das consequências desse modelo de formação de estruturas no universo. O Jacob pergunta se você vai falar alguma coisa sobre a energia escura, se há alguma novidade, nova evidência sobre ela ou mudança no que se saiba. Eu vou falar mais um pouco sobre a energia escura quando eu começar a falar dos modelos cosmológicos. Eu não falei ainda de modelo cosmológico. E o Jorge perguntou, na foto do CCD conseguiria ver a profundidade para a amostragem ser uma bola? Boa pergunta. A gente não vê a profundidade. Então, para ver a profundidade, a gente tem que estimar qual é a distância dessa galáxia até nós. A gente só vê a imagem no CCD. Para estimar essa distância é algo muito, muito complicado a partir dessas fotos em diferentes filtros. a gente precisa medir o que a gente chama de desvio para o vermelho, em Glazer Redshift. E grande, grande parte do trabalho da colaboração foi em desenvolver técnicas para medir esse desvio para o vermelho que dá uma ideia da distância, da profundidade que você menciona. Mas não está nas fotos dos CCDs. Então, Rogério, por enquanto eram essas perguntas que tinham. Só isso? Acho que você pode seguir. todo mundo entendeu o que é um modelo e que o modelo é determinado por parâmetros. Está bem? Essa era a ideia. E você tem que fazer medidas e a partir das medidas você compara. Deixa eu voltar aqui. Você primeiro tem esses mapas que a partir desses mapas você faz as medidas. As medidas você compara com esses modelos e a partir dessa comparação vai saber qual é o melhor ajuste aos dados observacionais as medidas você estima os parâmetros desses modelos. Isso é o que vocês têm que lembrar que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tudo bem? Ok. Então, agora esses erros e essas medidas têm certeza. Importante. Então, agora eu vou falar de modelos aplicados ao universo. Modelos que a gente chama de cosmológicos. E hoje em cosmologia nós temos um modelo que funciona muito bem. E eu vou falar por como que a gente sabe que ele funciona muito bem. E não foi por causa do Dark and Desert. Ela já vem antes do Dark and Desert. E eu vou falar como. Esse é o que chama-se modelo cosmológico. Ele funciona tão bem que a gente dá o nome de modelo padrão. Modelo padrão. Esse é o modelo que funciona bem. Esse modelo cosmológico padrão o nome que a gente dá para ele o acrônimo é a letra grega lambda CDM. CDM vem do inglês Cold Dark Matter. Então, matéria escura fria. É uma matéria escura que não tem uma velocidade muito grande. E esse lambda aqui talvez você já tenha ouvido falar é a famosa constante cosmológica que foi introduzida por Einstein em 1917. retirada em 1932 nessa outra história. Então, esse modelo é baseado na teoria da realidade geral de Einstein na existência de uma constante cosmológica que é o que nós vamos usar para modelar o que se chama de energia escura. Então, a constante cosmológica é o modelo mais simples de energia escura e a energia escura é o que domina o universo hoje, a quantidade de energia que domina. domina o universo hoje e é responsável pela aceleração, pela expansão acelerada do universo. E ainda, além disso, você tem que suplementar pelas partículas elementares que nós conhecemos. Então, aqui entra o modelo padrão, outro modelo padrão, que é o modelo padrão das partículas elementares, mais matéria escura fria e mais um processo que a gente acredita que ocorreu no início do universo chamado inflação. que foi muito, muito no início do universo, um processo onde o universo se expandiu muito rapidamente, ele inflou rapidamente, como um balão inflando, muito, muito rapidamente. Esse modelo cosmológico, ele explica, até o momento, todas as observações feitas. Tem algumas evidências relacionadas à taxa de expansão hoje, que se chama constante de Hubble, que está aparentando que está inconsistente entre algumas medidas diferentes fontes. Mas, isso é um outro assunto e o Dark Energy Survey não tem nada a contribuir para resolver esse problema que a gente chama o problema da constante de Hubble. Então, esse é o modelo cosmológico, o modelo cosmológico padrão. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse modelo cosmológico padrão. Eu já falei no que ele é baseado, e o que vocês têm que lembrar é que todo modelo tem parâmetros. E o que a gente quer fazer é, assumindo o modelo, quais são os melhores parâmetros desse modelo que descrevem o universo. Essa é a nossa missão aqui. Muito bem. Então, esse é o modelo cosmológico padrão, o nome da CDM, isso aqui é uma figura de propaganda, mais ou menos. Mas, de novo, ele é baseado no universo que ele tem energia escura, ele é o que a gente chama espacialmente plano, isso foi medido também, ele não tem curvatura em três dimensões, e ele tem a energia escura na forma de uma constante cosmológica, lâmida, e matéria escura. Esse é o modelo cosmológico padrão. e esse modelo cosmológico padrão tornou-se padrão exatamente depois da observação que não foi feita pelo Darkly Survey, de outras observações de estrelas que explodem, que ficam superbrilhantes, chamadas supernovas, que mostrou que o universo, a expansão do universo é acelerada. isso levou ao Prêmio Nobel de Física de 2012 para essa descoberta que foi revolucionária, uma coisa que ninguém estava esperando. E mais ainda também esse modelo ele se solidifica com as medidas do que a gente chama de radiação cósmica de fundo. O que é essa radiação cósmica de fundo? Se vocês pensarem, o universo, a gente acredita, começou num estado extremamente quente, extremamente denso, e à medida que ele foi se expandindo, foi esfriando e se tornando menos denso. Mas foi esfriando, mas sobrou um calorzinho ainda, do começo, muito quente. Esse calorzinho que sobrou hoje é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. É o calorzinho que sobrou do início do universo. E os estudos dessa radiação cósmica de fundo foram feitos com bastante detalhe, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, também levaram ao Prêmio Nobel, em 1978, pela descoberta da radiação cósmica de fundo, em 2006, pelo estudo bem detalhado da radiação cósmica de fundo. Então, esse modelo, esse modelo cosmológico padrão, descreve a história do universo. Isso aqui é a história do universo. Então, essa figura é uma representação artística de toda a história do universo. Então, aqui é o início do universo, aqui seria o universo hoje, e, então, daqui até aqui tem a ordem de 3,7 bilhões de anos, essa idade do universo. A inflação que eu mencionei de passagem acontece muito perto do início do universo, e a geração dessa radiação cósmica de fundo acontece quando o universo tinha da ordem de 380 mil anos. Hoje tem bilhões de anos, 3,7 bilhões. Então, eram os primórdios do universo. E, veja, eu quero que vocês reparem que essas estruturas galáxias que a gente observa, elas se formaram relativamente recentes na história do universo. Se você olhar mais para trás, principalmente por aqui, não tem estruturas, não tem galáxias, não tem nada. Então, esse gráfico que não é linear, mas tem uma grande parte da história do universo que não tem estruturas, não tem galáxias, não tem estrelas, não tem nada. Elas se começam a formar relativamente recente, há uns 5 bilhões de anos atrás. E a expansão acelerada do universo também é um evento recente na história do universo. Esse modelo cosmológico padrão descreve toda essa história do universo, toda. Desde a inflação até hoje, em princípio. E o Dark Energy Survey, esse experimento que eu vou falar, ele estuda coisas que aconteceram por aqui. E a radiação cósmica de fundo, que é uma outra fonte de informações sobre esse modelo, ocorre aqui em 380 mil anos, depois do Big Bang. Então, você tem duas fontes de informação totalmente diferentes, de épocas diferentes do universo. E é muito interessante que as duas informações, tanto a radiação cósmica de fundo, quanto a distribuição de galáxias no nosso universo, são descritas pelo mesmo modelo, com os mesmos parâmetros. Isso é uma incrível prova de consistência do modelo. É incrível. É como se você, essa comparação já vi feita, é como se você pegar uma criança e conseguir prever como que essa criança vai ser na sua velhice. É mais ou menos isso. Você tem um modelo que consegue, a partir dos dados próximos, com a radiação cósmica de fundo, prever o que vai acontecer aqui. É o mesmo modelo com os mesmos parâmetros. Então, isso é fantástico. Você tem um modelo que descreve toda a história do universo, todas as observações que a gente tem feito até o momento. Muito bem. Então, agora eu quero falar sobre parâmetros. Lembre-se que eu falei que os modelos cosmológicos têm, qualquer modelo, aliás, têm parâmetros. E o modelo cosmológico padrão, ele é caracterizado de uma maneira mais simples por seis parâmetros cosmológicos. Eu falei cosmológicos porque tem outros parâmetros que não são cosmológicos, mas cosmológicos. Quais são esses parâmetros? Então, um desses parâmetros é a quantidade total de matéria escura. Desculpe, quantidade total de matéria que inclui a matéria escura. Que a gente dá esse nomezinho aqui dessa letra ômega maiúsculo subscrito M. que, de fato, você pode pensar nisso como sendo qual é a proporção do universo que está em matéria, esse ômega M. Depende também, outro parâmetro, da quantidade da matéria que está em átomos. Então, a quantidade de átomos no universo, que a gente usa a mesma letra grego ômega com subscrito B para designar bárions, que a maior parte da massa dos átomos está nos núcleos dos átomos. Depende também da quantidade de neutrinos que você tem no universo. Um outro tipo, lembra que eu falei que depende das partículas elementares? Existem neutrinos também, então você tem que dizer quantos neutrinos tem no universo e depende da quantidade de energia escura. Eu estou chamando lambda, constante cosmológica, que é a energia escura nesse modelo mais simples, no modelo cosmológico padrão. e ele também depende da taxa de expansão no universo que a gente dá o nome de H0. Zero significa que é a taxa atual de expansão no universo hoje. Depende também, lembra que eu falei dessas flutuações da densidade de matéria? Ela depende dessas flutuações também. E essas flutuações a gente chama de sigma 8, que é essa medida nessa escala de 8 megaparsecs. Você pode usar uma outra quantidade que é mais diretamente prevista no modelo inflacionário que se chama AS, que é a amplitude desse espectro de perturbações. E também um outro parâmetrozinho que especifica como que essas amplitudes de flutuações ela depende da escala. Lembra que eu falei que isso aqui depende da escala que você está olhando? Então, esse outro parâmetro ele especifica como que depende da escala. Então, como eu falei para vocês, tem seis parâmetros cosmológicos que a gente tem que analisar. Se vocês contarem aqui quantos tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Parece aquela piada, vocês conhecem aquela piada? Que tem três tipos, existem três tipos de pessoas, aquelas que sabem contar e aquelas que não sabem contar. Isso é uma piada. Tá bom. Mas tem seis parâmetros porque não são todos independentes. Então, em primeiro lugar, a quantidade de fótons, vocês podem dizer, mas os fótons, cadê a quantidade de fótons? Bom, a quantidade de fótons é tão bem determinada que nem entra como parâmetro mais, é muito bem determinada. E a outra coisa é que tem essa condição aqui, que se você somar a composição, a proporção de ômega matéria, ômega lâmina, ômega de neutrinos, ômega de fótons, tem que ser um. É como se somar, o universo tem 30% de matéria, 70% de energia escura, se soma vai dar 100%, é isso que quer dizer essa soma aqui. Isso aqui tem que correr para todos os instantes do universo. Então, esses são os parâmetros cosmológicos que a gente tem que determinar. Então, a gente tem um modelo, o modelo é baseado em relatividade geral, é baseado nessa constante cosmológica, é baseado em matéria escura fria e é determinado por esses parâmetros aqui. Está bem? É isso que determina o modelo cosmológico mais simples que tem, que é o chamado λcdm. Então, esse é um modelo cosmológico, é o mais simples que tem, e a gente vai testar esse modelo. Dúvidas até agora? Vamos lá. Algumas perguntas que eram da parte anterior. O Milton perguntou sobre os fenômenos atmosféricos. Ter um CCD no espaço não seria mais adequado? Seria. Experimenta mandar um telescópio no espaço, vê o preço. Já tem um telescópio no espaço, que é o Hubble. E vai ter um outro, chamado Euclid. Só que é muito caro mandar essas coisas para o espaço. Então, a área efetiva tem que ser muito menor. Mas, de fato, existem experimentos até projetados para serem lançados no espaço para pesquisar matéria escura. O próximo vai se chamar Euclid, que é um projeto, é um satélite, para realmente fazer mapas de galáxias, como o Dark Energy Survey faz. e vai ser lançado pela Agência Espacial Europeia, não sei se é o ano que vem ou daqui a dois anos. Mas, sim, é que é muito mais caro. O Kevin perguntou se esse modelo cosmológico padrão tem algum objetivo em unir a teoria da relatividade geral ao modelo padrão de partículas, mais a descrição de matéria escura fria e energia escura. Todos esses são ingredientes do modelo. Então, como eu falei para você, esse modelo usa a relatividade geral. Não é que ele unifica, a relatividade geral é o que está por trás de tudo. Mais a constante cosmológica, que é uma modificação simples da relatividade geral, mas é fácil introduzir a constante cosmológica na teoria da relatividade geral, mais as partículas elementares conhecidas. Então, basicamente, tem que saber quantas partículas tem. mais a matéria escura fria, então tem que dizer, tem que assumir que existe um outro tipo de matéria, que não é a matéria feita de átomos, e mais um processo chamado processo inflacionário, que é o processo que gera as flutuações, essas diferenças na densidade de lugar para lugar. Então, esse é o modelo. A Hera perguntou, um certo sentido, a CBR é a informação observável mais antiga ou a mais distante? É as duas coisas, porque ela está 380 mil anos após o Big Bang, mas ela não é observável nem mais antiga nem mais distante. Tem uma outra que eu não falei, nem sei se tem aqui, acho que não tem, mas muito antes da gerar a radiação cósmica de fundo, tem um processo que se chama, que forma-se alguns elementos químicos leves, núcleos atômicos leves, principalmente de hélio, deutério, um pouquinho de lítio. Isso se chama, tem o nome de Big Bang Nucleosíntesis. E esse processo de gerar alguns núcleos atômicos ocorreu quando o universo tinha 3 minutos de idade. Muito, muito cedo. Ok? E a gente tem observações disso, porque hoje a gente detecta hélio, detecta deutério, e você consegue inferir a quantidade que foi produzida nesse processo de Big Bang Nucleosíntesis, e isso te dá também informações a respeito do modelo cosmológico, que também está de acordo com o modelo cosmológico padrão. O Vinícius perguntou por que os neutrinos possuíam parâmetros só para eles. A gente tem que pôr parâmetros, digamos assim, deixa eu tentar entender essa pergunta melhor, espera um pouquinho, porque é só para eles. Veja, a matéria também tem esse parâmetro, né? A matéria, que é a matéria total, a matéria de átomos tem, os fótons em princípio também tem, só que os fótons eu sei com tanta precisão que eu nem coloco mais como parâmetro livre para ser ajustado, eu já me indico com muita, muita precisão. e os neutrinos, você tem que colocar esses parâmetros para as partículas que estão hoje por aqui. Todas as outras partículas, você pode pensar, elas já se desintegraram e não estão mais por aqui. O Elvis perguntou, o ômega subscrito B é referente aos átomos desacoplados de matéria? Átomos, eles, é um tipo de matéria, só que a matéria é formada. Átomos desacoplados da matéria. Não, são átomos e átomos, átomos que tem no universo, não sei o que significa desacoplados da matéria. Se ele puder explicar uma pergunta melhor, aí a gente refaz a pergunta. Tá bom. A Josiane perguntou, se na época da inflação, não houve emissão de radiação eletromagnética, como esse período é considerado no modelo cosmológico padrão? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece é que nessa época da inflação aqui, que é logo no início do universo, é quando foram criadas as perturbações, pequenas perturbações, que com o passar desses bilhões de anos, deram origem às estruturas. Então, é exatamente esse modelo inflacionário que dá origem a esses dois parâmetros aqui. Por isso que até que eu separei um pouco esses parâmetros. Esses dois parâmetros, eles basicamente podem ser previstos no modelo inflacionário. Então, é a partir desses parâmetros que a gente tem acesso a testes de modelos de inflação. A Angélica perguntou, por que tem uma quantidade de matéria separadamente da quantidade de átomos? As duas coisas não são iguais? Boa pergunta. É que aqui, quando eu falo o ômega M, ele é a quantidade de matéria mais a matéria escura, a matéria total, digamos assim, a matéria escura mais a matéria bariônica. Mas a matéria bariônica tem propriedades especiais, porque ela interage com a luz. Por isso que é um parâmetro à parte também. A gente poderia, obviamente, colocar só a matéria escura e a matéria bariônica. Essa é a mesma coisa. Mas historicamente, como a matéria bariônica e a matéria de átomos têm o mesmo efeito gravitacional, a gente coloca elas juntas. Mas a matéria bariônica tem um efeito muito diferente devido ao fato dela interagir com a luz. Isso deixa traços no universo. O Antônio pergunta como entra o H0 nesse modelo. E aí, se você... O H0 é a taxa de expansão do universo. Então, ele é uma... Para eu caracterizar toda a história do universo, que é essa história daqui, eu preciso dizer a taxa de expansão em um instante, que a gente escolhe como sendo hoje. E a partir desse modelo eu consigo calcular qual é a taxa de expansão em qualquer instante usando esse modelo cosmológico. mas eu preciso de uma medida da taxa de expansão em algum instante. E, tradicionalmente, a gente usa a taxa de expansão hoje, que a gente diz que é o H0. O Vinícius perguntou se a equação de Freeman é parte do modelo cosmológico padrão, se ele tem bem menos parâmetro ou até onde ele se lembra? A equação de Freeman surge da relatividade geral e depende também da quantidade de matéria que tem no universo. Então, tem alguns parâmetros menos do que esses daqui. Por quê? Porque a equação de Freeman não descreve perturbações, flutuações. A equação de Freeman descreve só a evolução na média. Então, lembra que eu falei que a média é importante, mas também tem as flutuações. A gente mede as duas coisas. Por isso que o modelo é muito mais sensível a outros parâmetros, por exemplo, esses daqui que medem as populações. Então, o modelo de Freeman seria sensível a tudo isso daqui, mas não a esses daqui. O Elvis explicou a pergunta dele. Ele perguntou qual a diferença do ômega dos átomos para o ômega da matéria. Isso. O ômega da matéria inclui o ômega dos átomos, mas a matéria escura, que não é átomos. Então, é o que eu chamo de matéria total, que inclui a matéria escura. O Fábio perguntou quanto tempo depois do Big Bang a expansão do universo passa a ser acelerada, ou seja, quando a energia escura começa a dominar. alguns bilhões de anos atrás. É por aí. Porque quando a energia escura começa a dominar, você não tem mais formação de galáxias, por exemplo. É mais difícil formar galáxias. O Dimas perguntou se a contribuição da radiação de fótons aparece em qual dos parâmetros padrão? Esse daqui. Quer dizer, ele está aqui indiretamente. O que acontece, Dimas, é o seguinte. Eu sei com muita precisão qual é esse parâmetro que descreve a quantidade de fótons. Eu sei com muita precisão porque eu tenho medidas da temperatura da radiação cósmica de fundo com uma precisão enorme. E a partir daí eu posso determinar exatamente, não exatamente, toda a quantidade tem um erro. E o erro que tem nessa quantidade é muito pequeno. É tão pequeno que as pessoas assumem que a gente conhece essa quantidade. Mas ela entra aqui. Hoje, deixa eu só falar uma coisa, que hoje a quantidade de energia no universo em radiação é muito pequena. É muito pequena. Mas no passado era dominante. Isso é interessante. essas quantidades aqui mudam com o tempo. Isso é importante vocês saberem. Essas quantidades aqui mudam com o tempo. Agora, quando eu falo esses parâmetros, esses parâmetros são os que são medidos hoje. Mas a partir da medida de hoje eu tenho a informação deles no modelo cosmológico padrão em todas as épocas do universo. A gente chegou na última pergunta dessa parte, que é se você pode falar um pouco sobre matéria bariônica e não bariônica. A matéria bariônica interage com a luz e a matéria escura não interage com a luz. É essa a diferença. E a matéria escura que não interage com a luz a gente não sabe o que é porque não tem no modelo padrão das partículas ambientais um candidato a essa matéria escura. Então, por enquanto, eram essas perguntas que a gente tinha. Ah, tudo bem. Até as 10 horas a gente termina. Ah, então, queria dizer que mais um prêmio Nobel recente nessa área foi dado em 2019 para três, dois astrônomos e um físico. E metade do prêmio Nobel foi pela descoberta super importante de exoplanetas. Então, são planetas que estão fora do nosso sistema solar. Mas eu quero enfatizar essa outra metade aqui que é de um físico chamado James Peebles que fez uma contribuição fantástica para o desenvolvimento da cosmologia. Principalmente que ele chama de cosmologia física. Então, é um físico teórico que desenvolveu esses modelos cosmológicos e conseguiu fazer cálculos com bastante precisão para serem comparados com as medidas observacionais e a partir daí obter a estimativa dos parâmetros. Então, veja, tem vários ingredientes para você chegar a responder a pergunta do título qual é o melhor modelo do universo. Você tem que ter um modelo muito bem estruturado e com capacidade de fazer cálculos e previsões. e o Peebles sem dúvida foi a pessoa mais importante no desenvolvimento do modelo cosmológico padrão como um todo. E aqui eu vou dar um outro exemplo dessa parte de modelos ainda que é o exemplo da radiação cósmica de fundo que já foi mencionada em algumas das perguntas. Então, se vocês se lembrarem daquele meu exemplo da Terra e do Brasil, etc., a gente começou com o globo que a gente fez essa projeção e aí começou a estudar o Brasil, uma área aqui desse globo. Muito bem. Na radiação cósmica de fundo, a gente também estuda essa radiação que vem quando o universo tinha, de novo, 380 mil anos e chega até nós. Chega de todas as direções. Então, para nós que estamos no centro, parece mesmo algo que é uma esfera. E a gente faz também uma projeção como se fosse um mapa-mundo. E essa projeção que a gente analisa. Aqui vocês vão ver que tem esses pontinhos, diferentes pontinhos com diferentes cores na análise da radiação cósmica de fundo. O que são esses pontinhos com diferentes cores? São flutuações na temperatura da radiação cósmica de fundo. Essas flutuações trazem um enorme número de informações a respeito do universo. É exatamente medindo a distribuição, da mesma maneira que a gente fez para a distribuição da população. A distribuição dessas flutuações que a gente obtém os resultados para o modelo cosmológico. E o Planck, que é esse satélite aqui, aqui é uma representação do satélite Planck, que, então, foi ele que fez essas medidas em análise de dados mais recente, acho que é de 2018, ele conseguiu estimar os parâmetros cosmológicos. a partir dessa observação. Então, aqui, por exemplo, esse é o resultado clássico do Planck. Não importa o que sejam aqui os eixos, tá? O que importa, o que eu quero que vocês prestem atenção, é que a linha verde é a previsão de um modelo. O meu modelo, aquele lá, era gaussiana, mais simples possível. Aqui, o modelo é muito mais complicado e tem muitos parâmetros. Aquele meu modelo tinha dois parâmetros. Aqui tem seis parâmetros, tá? Os pontos vermelhos são os dados observacionais. Olha que incrível! Esse modelo consegue descrever com bastante precisão os dados observacionais com os parâmetros que foram ajustados para isso. Então, vocês estão entendendo como que eu descubro quais são os parâmetros do universo? É pegando uma observação e a observação, o que que é? De novo, são os pontos vermelhos. Os pontos vermelhos são as medidas. E tem erros, tem barras de erro. Repare que as barras de erro ficam grandes nessa região e ficam cada vez menores. Tem uma explicação para isso que eu posso falar. Mas veja, tem barras de erro. Aqui, as barras de erro são tão pequenas que não aparecem mais, mas tem barra de erro. A medida fica super precisa, mas tem barra de erro. E olha a linha verde. Passa pelos pontos assim, perfeitamente. a partir daí que o Planck, essas medidas, determinaram qual é o melhor modelo do universo. Por quê? Porque esse ajuste foi feito usando lambda-CDM. Essa linha verde foi usada no modelo cosmológico padrão. Está bem? Então, a próxima pergunta que você tem que fazer, Rogério, fala logo, então, quais são os parâmetros? Por favor, não aguento mais. Então, está aqui, aqui os parâmetros cosmológicos. Esse daqui é do paper do Planck, e aí tem números. É isso que a gente chega no final, desculpe, são números, né? Então, são parâmetros para, por exemplo, a contribuição de barras, que é esse daqui. Ups, deixou fazer assim. Contribuição de barras, contribuição de matéria escura, e aí tem outros parâmetros, aquele NS que eu falei, o AS, e aí tem parâmetros que são derivados, que é a quantidade de matéria total, o H0, a quantidade de matéria total, sozinha. A idade do universo, alguém perguntou sobre a idade do universo. A idade do universo é derivada desse modelo. Se você me dá todos esses seis parâmetros, eu te calculo a idade do universo. E a idade do universo, se você olhar aqui, 13,797, mais ou menos, 0,023 bilhões de anos. É uma precisão incrível, dado o modelo cosmológico. E esse modelo, por que eu confio nesse modelo cosmológico? Isso. É por isso que eu confio nesse modelo cosmológico. Está bem? Porque ele explica assim como... Ele realmente concorda muito precisamente com as medidas observacionais. E tanto as medidas têm incertezas, e as incertezas são pequenas. Então, isso é fantástico. Ok? de como medidas podem ajudar a estimar parâmetros de um modelo cosmológico. Beleza? Então, hoje, graças ao Planck, a gente sabe que não sabe o que é feito em 95% do universo. Então, é daí que vem, do Planck, basicamente, essa famosa torta, pizza, onde a matéria atômica que a gente conhece é responsável por cerca de 5% da densidade de energia do universo, 25% é matéria escura e da hora de 70% é energia escura. A gente não sabe o que é energia escura, não sabe o que é matéria escura e tem vários modelos, mas o mais simples é o Lambda CDM que explica todas as observações até o momento. Então, agora, eu tenho tudo o que eu preciso para falar dos resultados. que foram anunciados hoje. Eu já falei para a Ana que não vai dar prêmio Nobel, mas é bom anunciar. Então, eu acho que eu quero mais perguntas agora, antes de ir para os resultados. Tem algumas. A Josiane perguntou, com a descoberta das ondas gravitacionais em 2015, essa radiação também entra no modelo cosmológico padrão? Essa é uma excelente pergunta também. Essas ondas gravitacionais que foram descobertas, vocês se lembram, elas são resultantes da colisão de objetos supermassivos no nosso universo. Buracos negros que espiralam e colidem e também estrelas de Nêutrons podem sofrer o mesmo processo. Então, é algo que ocorre muito... Ele é separado do modelo cosmológico, porque depende da formação de buracos negros, que não é exatamente a cosmologia. Mas, se você transformar esses eventos em o que a gente chama de velas padrão, coisas que você consegue usar para medir distâncias, por exemplo, aí eles podem trazer muita informação cosmológica, inclusive medidas da taxa de expansão no universo, que existe uma certa tensão entre as medidas da radiação cósmica de fundo e as medidas de supernovas. então, não é exatamente... Não entra no modelo cosmológico, eles podem ser usados como provas para testar o modelo cosmológico, mas não no processo de geração de ondas gravitacionais, porque isso é outra história, são esses processos de buracos negros que ficam girando ao redor do outro, emitindo ondas, até que eles polidem, emitem muito mais ondas, se fundem, mas eles podem ser usados para explorar o modelo cosmológico como velas padrão, se você consegue usar esses eventos como um indicador de distância. O Mauro perguntou, sempre se ouve sobre o Big Bang, o que se sabe sobre antes? É, então, a gente... A cosmologia é uma ciência observacional, né? Então, o modelo Lambda-CDM, que é o modelo que a gente está trabalhando, ele não dá nenhuma informação do que acontece muito próximo do Big Bang, porque todas as nossas teorias físicas, como eu falei para vocês, o modelo cosmológico padrão é baseado em relatividade geral, está vendo? É baseado na relatividade geral, baseado em física de partículas, etc. A gente não sabe como que a relatividade geral se comporta, próximo ao Big Bang, e por quê? Porque nessas escalas de energia e de tamanho, os fenômenos quânticos são muito importantes. Hoje, no espaço, os fenômenos quânticos não são importantes, mas... Espera aí, eu preciso ver porque a minha bateria parou de carregar. Não tinha o som. agora está carregando. Não, escuta que está carregando. acho que o Rogério teve um problema com o computador dele, mas já já ele volta. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas no chat. Ana, caiu o meu computador. A gente percebeu, mas está todo mundo aqui esperando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar eu vou continuar aqui, tá? Por enquanto. Então, eu estava falando, vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Certo? Acho que eu vou continuar por aqui, então. Eu estava falando que próximo ao Big Bang, a relatividade geral que a gente conhece, ela não funciona, porque a relatividade geral não inclui fenômenos quânticos. Não há, até o momento, uma teoria testada e satisfatória que unifica a relatividade geral com a física quântica. Então, a gente não sabe qual é a física, então, a gente não tem um modelo que funcione próximo ao Big Bang. Então, esse é o motivo que a gente não consegue ir além, explorar, muito próximo ao Big Bang. Então, o modelo cosmológico padrão, e também é o seguinte, você precisa de observações, e as observações que a gente tem, elas vão até, como eu falei, Big Bang, até a nucleossíntese de elementos leves, que era aqui. A gente não consegue, além disso, a gente não tem nenhum observável em tempos inferiores a isso. Então, de fato, a gente não tem uma teoria satisfatória, e para você entender algum fenômeno, você tem que ter pelo menos uma teoria para testar, e a gente não tem essa teoria para testar. Então, é por isso que a gente não consegue ir muito próximo ao Big Bang, onde até eles colocaram aqui, está vendo, flutuações quânticas. Aí esquece, aí não tem como a gente descrever, porque a gente não conhece qual o efeito de flutuações quânticas na relatividade geral. Pronto, Ana. O Vinícius perguntou que você mostrou a radiação cósmica de fundo em forma de globo, mas isso seria a forma do universo? Se não, como nós vemos a radiação cósmica de fundo dessa forma e por quê? Porque a gente pode pensar, pensa assim, você está olhando para o céu, você recebe essa radiação cósmica de fundo de todas as regiões do céu, todas. Então, você pode pensar que ela vem de uma região que é um globo mesmo, em torno de você, em torno do seu observador, do observador. Então, nesse sentido, é de um globo mesmo. E a gente faz essa projeção, como eu falei para vocês, para ficar parecido com um atlas, para estudar. Mas é isso mesmo, ela vem de todas as direções. Então, pensa que você está recebendo essa radiação de todo lugar do céu. Então, parece mesmo que vem de uma esfera. E vem. O Eduardo perguntou se o modelo atual considera o universo como esférico. Se tudo surgiu em um ponto, o Big Bang, e tudo expandiu para todas as direções, na velocidade da luz, faz sentido ser esférico, não? Não. as medidas mais recentes, eu acho que eu deveria ter colocado em algum lugar, eu acho que eu coloquei aqui, eu não sei se eu, eu devia ter enfatizado isso um pouco mais, mas no modelo cosmológico padrão, o universo é espacialmente plano. E isso é resultado de medidas, não é que a gente acha que é, a gente mede que ele é espacialmente plano. Então, ele não tem curvatura. e tem uma maneira da gente entender no modelo inflacionário de por que que isso acontece. Porque imagine que você, o modelo inflacionário, só para lembrar um pouco, é aquele modelo onde o universo expandiu super rapidamente logo no início dele aqui, próximo ao início. Então, uma imagem que você pode fazer é o seguinte, imagine que você é um ser que está na superfície de um balão e, de repente, esse balão ele estica rapidamente. tão perto de você, você vai ver uma coisa plana. E é por isso que a gente acredita que o nosso universo é plano, pelo efeito dessa esticada muito rápida, muito intensa que aconteceu nos primórdios do universo nesse processo chamado processo inflacionário. O Elvis perguntou se existe alguma relação entre as flutuações de temperatura com a distribuição de matéria no universo. ótima pergunta. Então, exatamente essas pequenas flutuações, essas pequenas flutuações aqui que você enxerga, que vão dar origem à estrutura do universo. Se não houvesse flutuações, o que significa não ter flutuações? Significa que aqui seria uma cor só, seria toda uma cor só, não teria flutuação nenhuma. Se isso fosse o caso, não haveria como formar galáxias, seria tudo tão homogêneo que as galáxias não seriam formadas e nós não estaríamos aqui. Então, você tem toda razão, essas pequenas flutuações que a gente observa na radiação cósmica de fundo, que foram geradas quando o universo tinha, da ordem de 380 mil anos, elas evoluíram com o tempo e acabaram gerando as estruturas que nós observamos hoje. O Antônio perguntou, na curva de distribuição, tanto teórica como medidas, nota-se uma oscilação de Baal. O modelo previu isso? É, eu não falo, sim. Então, isso aqui, veja, o modelo é a curva verde, certo? Todas essas oscilações estão previstas pelo modelo. A Fátima perguntou se você pode explicar sobre as barras de erro maiores e também sobre a escolha da escala dos ângulos no gráfico. É, os ângulos, a escala de ângulos está relacionada com a física também de quando que essas oscilações ocorreram no nosso universo. Então, tem uma explicação física para essa escala angular. As barras de erro, elas são maiores aqui, se é isso que ela está pensando, porque essas regiões aqui são regiões grandes, está vendo? 90 graus, 18 graus. E quando você tem essas regiões grandes, você tem uma estatística menor, tem menos regiões para você analisar separadamente, porque são ângulos grandes, são regiões grandes. Então, as flutuações, os erros que você obtém são maiores. e essa é a origem do erro. À medida que você vai para escalas menores, você tem muito mais regiões e aí você pode fazer uma estatística muito menor e os erros ficam menores. Uma estatística muito melhor e os erros ficam menores. O José pergunta o que significa o eixo horizontal no gráfico apresentado e por que os erros são tão maiores no início? Bom, esse eixo, ele falou eixo horizontal ou vertical? Horizontal. Horizontal é a escala angular. você vê que tem dois eixos horizontais, um que é uma coisa um pouco mais técnica, que é o momento de multipolo, que eu não quero... Mas esse daqui é a escala angular das flutuações. Significa o quê? Significa que se você pegar o céu e pegar duas observações, então você está observando a temperatura no lugar do céu e a temperatura no outro lugar do céu para ver a diferença de temperatura, porque no eixo vertical é a flutuação da temperatura, é como essa temperatura varia de uma região para a outra, como função do quê? Como função da separação angular entre as duas regiões. Então é isso que esse gráfico está mostrando. Está ok? E aí os erros são maiores aqui, porque eu falei que quando você tem uma separação muito grande, tem poucas regiões independentes para você fazer uma estatística e os erros ficam maiores. O Edilson pergunta se a teoria de cordas não unifica a mecânica quântica com a relatividade geral. Olha, ninguém sabe ainda fazer uma previsão usando a teoria de cordas. Então acho que essa pergunta, acho que ela matematicamente faz, unifica, mas a gente ainda não sabe como fazer cálculos, por exemplo, próximos ao início do universo. Eu não sei, pelo menos. E aí a última pergunta desse bloco, Rogério. O Fábio pergunta ainda sobre o universo esférico fechado ou plano. Se o universo pode ser esférico fechado, mas numa escala tão grande que o nosso pequeno universo observável tenderia a ser plano. Pode, pode. Mas tudo o que a gente observa é, de novo, é o que veio... A gente tem um horizonte, que a gente chama. Por quê? Porque a idade do universo é finita. Lembra que eu falei que é 13,7 bilhões de anos? Então tudo o que a gente consegue observar é quanto que a luz viajou mais ou menos nesse tempo. Então pode existir coisas além do que a gente consegue observar e globalmente falando, pode ser que o universo seja esférico. Mas a gente não sabe e não tem como saber isso por enquanto. Pode ser... Tem outras teorias mais especulativas, dizendo que existem multiversos. Enfim, existem muitas outras coisas que as pessoas estão especulando a respeito. Mas o que a gente consegue medir é o que está dentro do que a gente consegue observar, do nosso horizonte observado. Por enquanto é isso, Rogério. Ok. Então acho que agora a gente vai falar sobre os resultados anunciados hoje do Dark Engine Survey. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que os resultados foram de uma análise que combina tanto a distribuição das galáxias, então como que elas estão distribuídas no universo, e das formas das galáxias. E o jargão que se deu para esse tipo de análise é uma combinação de três diferentes variáveis, e esse aqui é um jargão que se usa, se vocês ouvirem, é três vezes dois pontos, são três funções diferentes que usam tanto a distribuição de galáxias quanto a das formas das galáxias. E outra coisa que eu quero dizer logo, já falei, vou repetir, é que os resultados do Dark Engine Survey são sensíveis principalmente a dois parâmetros cosmológicos, que é a quantidade de matéria, então você pode dizer que a quantidade média de matéria no universo, e a variação dessa densidade de matéria em escalas de oito megaparsecs, então é como aquele sigma-100 que eu tinha no começo, mas aqui é para uma escala de oito megaparsecs no nosso universo. Então, são essas duas grandes, são os dois parâmetros que a gente vai apresentar resultados, em geral. E como também falei para vocês, que a gente está testando o modelo de lambda-CDM porque a gente está estudando a compatibilidade, a gente vai estudar a compatibilidade de dados ou de estimativas de parâmetros do modelo obtidas através do estudo da radiação cósmica de fundo com a distribuição de galáxias que é feita basicamente 13 bilhões de anos depois. E a gente vai usar essas esferazinhas, vocês estão vendo aqui, de raio de oito megaparsecs para estudar a variação na massa, na distribuição de massa. Então, esse sigma-8 aqui, ele mede a variação na massa em esferas de oito megaparcelos. E agora eu quero falar um pouquinho de como é complicado fazer essa análise. Eu vou ter alguns slides só para falando, só mostrando mesmo, não vou ter como entrar nos detalhes de todos os ingredientes que são usados para se chegar no que a gente chama do resultado final, que é a análise da cosmologia de três vezes dois, três vezes dois pontos. Então, tem toda uma coisa que vem desde tirar fotografias, de selecionar objetos, de fazer calibrações desse desvio para o vermelho, de estudar covarianças, que foi o que a gente participou mais, foi nesse estudo aqui de covarianças, de determinar método, uma metodologia para fazer análise, você tem catálogos de galáxias para estudar a posição, para estudar a aglomeração, para estudar a correlação entre formas, tem muita coisa, tanta coisa que são, tem 29 trabalhos, além do trabalho principal, então, aqui está listando 30 trabalhos, que levaram ao resultado que foi anunciado hoje. Eu tirei isso daqui, algumas slides agora, eu vou tirar do webinar que foi apresentado hoje, e aqui eu só sublinhei uma das nossas contribuições aqui, que dois postdocs, o Felipe Andrade Oliveira e o Camacho, nosso grupo, então, participou desse trabalho que a gente chama de validação de covarianças, e covarianças está ligado com os erros que eu mencionei dos parâmetros, que é uma estimativa dos erros cosmológicos. Isso daqui entra em todas as análises cosmológicas, entra a matriz de covariança, e por isso que a gente contribuiu para esse trabalho e acaba entrando nos outros também. Isso daqui é o que eu fiz só para eu mesmo me divertir um pouco, mas tudo começa com um catálogo que a gente chama de Gold Catalog, e a partir desse catálogo são feitos outros catálogos, isso daqui é para ver o catálogo de formas das galáxias, isso daqui é para ver o catálogo das posições das galáxias, e aqui eu coloco também um catálogo que foi usado para estudar a oscilação acústica de Baryons, que não faz parte do paper principal que é esse daqui, Tritonius II. Mas tem muita coisa, eu não vou entrar nos detalhes, a gente participou aqui desse paper de covarianças, e esse paper entra aqui no paper do método e entra em todas as análises feitas aqui. E vai ter então um resultado para essa coisa chamada seleção acústica e bariônica, onde teve uma participação muito importante do nosso grupo, além do trabalho esse daqui, que é o trabalho principal, que é o resultado de todo esse trabalho que foi chegar nessa análise de Tritonius II. E aqui é um trabalho em ordem alfabética, mas, por coincidência, o Michel Aguena, que é o primeiro autor, é brasileiro. Mas é só uma coincidência, porque só os trabalhos principais são em ordem alfabética, os outros têm toda uma maneira de você colocar a ordem dos autores. Esse desenho mostra, de novo, aquela história, que é chegada dos mapas até a estimativa dos parâmetros. Esse daqui é o mapa que o Dark Engine Survey observa. Então, aqui é uma projeção do céu em algumas coordenadas e a região do céu que o Dark Engine Survey observa é esse tanquinho, que é essa região na forma de tanque. E tem uma razão para isso, mas depois eu posso falar. Mas essa é a região de 5.000 graus quadrados, da ordem de 5.000 graus quadrados, que é observado pelo Dark Engine Survey. E é daqui que se tira, então, todas as galáxias observadas. Então, a coisa começa com esse catálogo chamado Gold Catalog, que foi obtido a partir de observações de 345 noites, de agosto de 2013 a fevereiro de 2016, e com isso você faz o que se chama de Gold Sample. Então, tem toda uma técnica de seleção de objetos, tem que passar por vários critérios de qualidade, etc., para chegar nesse catálogo chamado Gold Sample. Nesse catálogo tem 319 milhões de objetos. E a partir... Ah, isso daqui é só uma... essa figura aqui de novo, da área que é observada, do Dark Engine Survey, aqui com um pouco mais de detalhes. Esse tanquinho com essas coordenadas aqui, a declinação e a ascensão reta. e aqui tem o Year One. Alguém falou qual a diferença da área entre os resultados do primeiro ano e do segundo ano. Então, o primeiro ano é o que está em verde nessa figura e o terceiro ano é o que está em vermelho já. Então, aqui tudo é o terceiro ano. Então, o terceiro ano já tem praticamente a área completa do catálogo. Então, é muito próximo de 5 mil graus quadrados. Então, e a área do primeiro ano era da ordem de 1.700 graus quadrados. Aqui, eu desculpe que está em inglês, eu não tive tempo de traduzir português, mas isso aqui é só para dar um exemplo de como que é o trabalho. Então, você tem o primeiro catálogo, que é o catálogo que a gente chama de Gold, e a partir desse catálogo a gente produz outros catálogos que estão prontos para fazer ciência. E tem mais do que um catálogo. Então, tem um catálogo de posições, para falar a verdade, tem dois catálogos de posições, um catálogo para medir as formas das galáxias, e um outro catálogo para medir, especializado, notificado, para medir essa coisa que a gente chama de Variant Custic 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 Custic. E aí, você faz, nesses catálogos, as medidas que a gente chama de funções de correlação de dois pontos, mas tem a ver com essas flutuações que eu fiquei mencionando o tempo inteiro. E aí, você tem que ter um modelo teórico para essas medidas, para essas funções de correlação de dois pontos, dado um modelo cosmológico. Isso tem que levar em consideração vários efeitos, além do modelo cosmológico padrão. Então, tem uma série de outros efeitos, incertezas, na distribuição da distância, das galáxias, incertezas relacionadas a esses efeitos atmosféricos, incertezas relacionadas a como que a matéria escura está distribuída e como que as galáxias estão distribuídas. Enfim, tem muitas coisas que tem que levar em consideração. Depois, você tem que fazer algumas escolhas para análise, quais escalas que você vai analisar, quais efeitos que você vai modelar, quais parâmetros que você vai usar para modelar algumas incertezas, e tudo isso é feito nesse trabalho chamado Methods Payment. Depois, você tem que validar a matriz de covariança usada, que é a matriz de covariança analítica. Isso foi a contribuição que o nosso grupo participou. Isso daqui é importante. A gente faz uma análise que é cega. Você não revela quais são os dados reais. Você faz um reescalonamento para evitar você ter o que se chama de um viés, um viés observacional. Toda análise é feita às cegas. Só no final, você faz um processo onde você tira esse processo de cegar os dados e aí você tem o resultado cosmológico. Você vê a qualidade dos resultados e aí você estima os parâmetros cosmológicos, finalmente, através da comparação. Ah, no Darkenry Survey, depois você compara também com outros experimentos, por exemplo, com o Planck, para medir se estão de acordo ou não e apresentam seus resultados finais. Ufa! Então, é isso que foi feito nesses anos todos com a ordem de 30 trabalhos que foram anunciados hoje. Só queria mencionar também que isso envolve uma análise estatística muito sofisticada e uma grande necessidade de computação de alto desempenho para fazer toda essa análise estatística que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas é super importante ter computadores de alto desempenho para poder contribuir para a colaboração. Então, agora eu vou apresentar os resultados. Esse daqui são os resultados principais e o que eu quero mostrar para vocês são esses gráficos onde mostra algo relacionado com sigma 8, um parâmetro parecido, chamado S8, e a densidade de matéria. E aqui vocês vão ver algumas curvas. Essas regiões aqui são regiões onde os parâmetros são... Onde tem a maior probabilidade desses parâmetros tomarem valores nessas regiões. Quais são os parâmetros? De novo, os parâmetros são o sigma 8, que eu vou chamar agora de S8, e a densidade de matéria. Então, é o que está aqui e é o que está aqui. Então, eu quero que vocês entendam esse gráfico. Eu vou parar, vou gastar um pouquinho de tempo nesse gráfico só para explicar. Vocês estão vendo essa região cinza aqui? Essa região cinza é o resultado principal. Significa que, com grande probabilidade, os valores desses parâmetros estão nessa região cinza. E você pode fazer gráficos de probabilidade de uma dimensão também, que é muito parecido com o que eu fiz naquele exemplo, e esse aqui é o resultado final, é essa curva aqui. Então, essa é a curva para a densidade de matéria, para o mega matéria, e essa curva aqui é a curva para o S8. para a densidade e o erro associado. E é esse o resultado que você vê aqui. Então, esse é o resultado da medida do Dark Range Survey para o mega da matéria e para a sigma 8, esses dois parâmetros. Então, o que vocês têm que ver é que o erro da estimativa de parâmetros é relativamente pequeno, da hora de 10%, mais ou menos. E uma coisa que eu quero mencionar também é que essa análise foi feita no modelo cosmológico mais simples possível, que é o lambda-CDN. A colaboração, nós fizemos também uma análise no segundo modelo mais simples, que é um modelo chamado de WCDN. Nesse modelo de WCDN, a energia escura não é uma constante cosmológica, é um outro tipo que é caracterizado por um parâmetro a mais, que é esse parâmetro Wzinho, que vocês estão vendo aqui. Se esse Wzinho for igual a menos um, isso daqui é totalmente equivalente à constante cosmológica. E o resultado que foi obtido é esse daqui, que esse Wzinho é muito próximo de menos um, é menos 0,98. Aqui com um erro razoavelmente grande, de 0,3, 0,3, 0,2. Esses daqui são os resultados darkened survey 3 times 2 points, somente darkened survey. Então, acho que aqui, Ana, eu realmente quero parar e ver se as pessoas entenderam como que a gente mostra esses resultados do darkened survey. Joia, tem uma pergunta que não é de agora, mas pode servir para as pessoas irem fazendo as perguntas que elas tiverem. O Mauro perguntou que no modelo você fala muito sobre o momento da inflação e do momento atual com as galáxias formadas. Se existem análises desse período intermediário? Existem. O período intermediário é um período onde não há galáxias, por exemplo. Então, fica muito mais difícil. Mas tem nuvens de hidrogênio que podem estar ionizadas e isso é uma fronteira realmente na área observacional que vão ter experimentos no futuro que vão olhar para essa região que você falou intermediária entre a radiação cósmica do fundo e a formação de galáxias. Então, estão sendo planejados experimentos para detectar. Você precisa ter coisas para detectar, você precisa ter observáveis, você precisa fazer medidas. E o que você tem para detectar não são mais galáxias, mas são nuvens de hidrogênio ionizadas, por exemplo, que você pode detectar e fazer uma análise da densidade nessas nuvens de hidrogênio. Isso vai ser feito num experimento chamado, por exemplo, Square Kilometer Array SKA, que está sendo desenvolvido agora e não sei exatamente quando vai entrar em operação. Mas não é no Darkly Sur. Por enquanto, a gente não tem pergunta, Rogério. Tá, porque esse talvez seja difícil entender esse gráfico aqui, mas esse gráfico que mostra o resultado e o resultado, de novo, são parâmetros cosmológicos obtidos pelo Darkly Surve, que no caso, como eu falei e repeti, são exatamente a quantidade de matéria Omega M e a quantidade de flutuações Sigma 8 e são esses númerozinhos. Então, pode ser anticlimático, mas é isso que a gente tem. agora, a gente pode também estudar, e isso é muito importante, a consistência dos dados que nós obtivemos com os dados do satélite Planck. Ou seja, a gente pode comparar os dados de observáveis que a gente chama de baixo redshift, esse Zzinho aqui, é o que a gente chama de desvio para o vermelho. Então, quanto menor o desvio para o vermelho, mais próximo você está, quanto maior o desvio para o vermelho, mais longe você está. você pode comparar, comparando dados do Planck com dados do Darknet Survey dentro do mesmo modelo, Lambda CDM, você pode ver se eles são compatíveis ou não. E o resultado está nesse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, você tem, em verde, o Planck, e em preto, nessa região aqui cinza, o desce 3x2. O laranja é a combinação dos dois, essa região laranja. Primeira coisa, então, de observar que a região verde e a região cinza, elas não estão muito longe uma das outras. E mais ainda, o tamanho delas não é muito diferente, o que significa que a precisão, a precisão, quanto menor o tamanho, maior dessas regiões, maior é a precisão do experimento. Então, aqui você está vendo que o Planck, que é o verde, tem um tamanho menor dessa região, significa que o experimento é mais preciso na estimativa desses parâmetros. Mas o Darknet Survey não fica muito atrás, tá? A área da região não é tão diferente. E eles não são incompatíveis entre si. E aí o que o Darknet Survey faz é combinar o resultado, tanto do Planck, quanto do Darknet Survey e obtém resultados ainda mais precisos, porque vocês podem perceber que essa região laranja que vocês estão vendo, ela tem uma área menor. Como eu falei, a área menor significa uma maior precisão, um erro menor, tá? Então, isso aqui foi combinando. A primeira lição é que não há inconsistência entre os dados do Darknet Survey e os dados do Planck dentro do modelo Lambda-CDM. Você poderia, por exemplo, uma coisa que... O que daria um prêmio Nobel, Ana? Sabe o que daria um prêmio Nobel? Se você tivesse feito essa medida e o Planck estivesse aqui, por exemplo. Totalmente inconsistente. Isso, o que estaria te dizendo? Se você, de novo, repetindo, se você fizesse essas medidas e o Planck estivesse aqui, não aqui no Verdinho, isso significaria que o modelo Lambda-CDM não consegue descrever dados do Planck e dados do Darknet Survey. Isso seria incrível. Vocês podem achar que eu estava torcendo para dar errado, mas isso seria incrível mesmo. Isso seria um resultado que mostraria que precisa ir além do modelo cosmológico padrão. O resultado que nós obtivemos mostra que não, que eles são compatíveis. Então, o modelo Lambda-CDM, que é o que está analisado aqui, funciona bem. E você pode juntar, então, com os vínculos de outros experimentos além do Planck. E aqui tem uma curva bastante complicada, mas aqui são vários experimentos, várias observáveis diferentes, e a combinação de todas elas é essa curva azul aqui no meio. Não sei se vocês conseguem enxergar. A combinação de todas as observações disponíveis até o momento é essa região azul aqui no meio, que é bem pequena. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que combinando o Darknet Survey com Planck, com outras extensões, com outras medidas, te dá o resultado cosmológico mais preciso que existe hoje desses parâmetros. Então, combinando todos os dados, combinando todos os dados, deixa eu colocar, combinando todos os dados, isso é importante, você tem os parâmetros mais precisos até hoje na cosmologia. E são esses os parâmetros no modelo de lâmida CDM. Esses são os parâmetros mais precisos obtidos hoje na cosmologia. Então, aqui tem um limite na soma da massa de neutrinos, aqui tem o H. Apesar do Darknet Survey não ser muito sensível à constante de Hubble, ele, junto com os outros experimentos, se dá um valor bastante preciso. E, no modelo um pouco mais complicado, em WCDM, você tem que é muito parecido com a constante cosmológica, porque, se você lembra, se isso daqui fosse menos um, seria exatamente a constante cosmológica. É totalmente compatível com a constante cosmológica, porque é menos um vírgula zero três com o erro de zero vírgula zero três. Então, é isso. Esses são os resultados do Darknet Survey, esses são os resultados do Darknet Survey, desculpa, esses são os resultados do Darknet Survey e esses são os resultados do Darknet Survey combinados com outros resultados. Então, só, antes de terminar, dizer, lembrar para vocês... Rogério, agora apareceu uma pergunta. Espera aí, deixa eu terminar e eu respondo as perguntas. Tá bom. Eu estou acabando. Então, só lembrando para vocês que a participação do Brasil no Darknet Survey é um projeto que é apoiado pelo Laboratório Interinstitucional de Astronomia. Aqui tem um link para a página. É apoiado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Eu Universo, que tem verbas do CNPq e da FAPERG. Teve verbas da FINEP também. E, fora isso, tem a FAPESP, que financia também bolsistas, como o Camacho, que eu mencionei, é bolsista da FAPESP, de postdoc, e alunos também, e outras agências também. Isso daqui é só falar que o Linea apoia não somente o Dark Energy Survey, ele também apoia o Dark Energy Spectroscopic Instrument, que eu falei muito pouco em uma das perguntas, apoia o LSST, que eu falei também, de passagem, que é o futuro, e apoiava o Sloan Digital Sky Survey, e apoia também um outro projeto de objetos transneptunianos. Então, para concluir, esse é o meu último slide, o que eu mostrei para vocês foram os resultados da análise cosmológica, usando três anos de dados do Dark Energy Survey, combinando a distribuição de galáxias e a distribuição das formas das galáxias, que a gente chama de Three Times Two Point. Então, não foram encontradas inconsistências significativas com outras medidas, como Planck, etc., dos fenômenos que ocorrem em momentos muito distintos do universo. e a combinação do Dark Energy Survey com os outros dados, de outros experimentos, fornece os resultados mais precisos que se tem hoje em cosmologia. Então, para concluir, o modelo cosmológico, respondendo, então, a pergunta do título, o modelo cosmológico padrão é o melhor modelo do universo. Não há evidências da necessidade de se ir além desse modelo por enquanto. Então, é o cabo aqui, Ana, e agora vou responder todas as perguntas que houveram. Ótimo, já vou fazer uma, então, que é do Fábio. Ele pergunta se o DES, então, mostra que as observações são mais próximas do modelo WCDM do que do modelo Lambda CDM. Então, essa é uma ótima pergunta. O que foi feito aqui, Fábio, foi a análise dos mesmos dados usando esses dois modelos, Lambda CDM e WCDM. O que eu quero dizer para você é que se você faz uma análise nesse modelo que tem um parâmetro a mais, e a sua análise resulta nesse parâmetro como sendo menos um, é exatamente igual a Lambda CDM. E é o que isso está mostrando. Isso está mostrando, veja, o resultado para análise cosmológica no modelo WCDM é que esse parâmetro a mais, esse Wzinho, é muito próximo a menos um. Então, não tem nenhuma vantagem em usar esse WCDM para descrever o universo. Então, de fato, o melhor modelo continua sendo Lambda CDM. Ótimo. Tem uma pergunta que agradece a sua apresentação, fala que você foi muito didático e paciente e pede para você comentar um pouco mais sobre o modelo WCDM, o que significa este W. Exato. Então, obrigado pela pergunta. O W, o que significa esse W é o seguinte. Modelos de energia escura são caracterizados por um parâmetro chamado, pelo menos o mais simples, um parâmetro que se chama equação de estado. e o que significa esse parâmetro? Esse parâmetro ele te dá a relação entre... Você tem... A energia escura é um outro elemento, é uma outra componente do universo que a gente caracteriza como um fluido. E um fluido a gente pode caracterizar como uma densidade e uma pressão. E a relação entre a densidade e a pressão de um fluido é o que a gente chama de equação de estado. Então, para te dar uma ideia, se você tem um fluido que é feito de fótons, essa equação de estado é um terço. Para um fluido que é feito de matéria fria escura, por exemplo, matéria escura fria, essa equação de estado é zero. E para a constante cosmológica, se você tratá-la como um fluido, vou escrever aqui. Essa equação de estado é menos um. Por isso que eu digo aqui que se você mede esse parâmetro a mais, que é a equação de estado, e você obtém algo que é muito parecido com menos um, isso é indistinguível de um modelo de constante cosmológico. Foi por isso que eu disse isso, tá bom? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então, esse parâmetro Wzinho é o que a gente chama de equação de estado, e nesse modelo mais simples ele é uma constante, ele não muda com o tempo. Existem modelos mais complicados para a energia escura, onde esse parâmetro pode mudar com o tempo, mas não nesse modelo mais simples que é o WCDM. Jóia, tem uma pergunta que é se a tensão do H0 não é uma evidência contra o LCDM. É uma evidência contra o L, ou o Lâmina CDM. E a gente ainda não sabe qual, a gente não está vendo essa tensão, pelo menos os dados do Dark News 7 não são muito sensíveis ao H. Então, por exemplo, a gente nem menciona aqui, nesse slide, a gente não menciona qual o melhor valor da constante de ramo medido. Então, é um problema essa tensão que existe no H0 e a gente não sabe ainda se é uma falha do modelo Lâmina CDM. Pode ser. E se for, tem que explicar por que o modelo Lâmina CDM não funciona muito bem nessas outras observadas. E por isso que é difícil você explicar isso no modelo que vai além do Lâmina CDM, porque o Lâmina CDM funciona muito bem. Mas, não faltam modelos que foram já estudados que tentam explicar essa tensão da constante de Hubble. É bem a pergunta do Ramon. Se o 10,0,3 pode aliviar a tensão no valor da constante de Hubble? Então, não porque não é muito sensível a constante de Hubble. Como eu falei para vocês, os parâmetros que o Darkness Survey é mais sensível, que pode dar a melhor estimativa, é o S8, o Sigma 8, e o Omega Meta. São exatamente esses dois. o S8, o S8, o S8, o S8, tem bastante elogios no chat, pessoas dizendo que já fizeram coisas com você antes, pessoas dizendo que estão fazendo física e que, enfim, foi muito bacana. Acho que a gente queria, então, agradecer a sua apresentação, é sempre muito bom. Eu só espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho, porque eu tive um desafio, alguém me perguntou, mas eu vou entender 5% da sua palestra? Eu falei, vai. Eu espero que as pessoas tenham entendido mais do que 5% da minha palestra. É só isso que eu espero. Tiveram vários comentários aí de pessoas que entenderam muito o que você disse, agora eu não sei se essas pessoas eram da área. O meu pai estava assistindo e ele não é da área, ele sempre comenta depois e aí eu te conto se ele entendeu ou não. Obrigado, eu quero saber. Mas espera aí que agora acabou de aparecer uma pergunta. Posso fazer? Pode. A Tássia pergunta se a tensão S8 entre KIDS e Planck é a tensão? Sobre a tensão S8 entre KIDS e KIDS. Então, mas existem algumas tensões em S8 também, elas não são tão significativas como a da constante de Planck. Eu não tenho aqui o gráfico, mas a gente comparou S8 com KIDS também. E não é uma tensão enorme, é isso que eu posso dizer. Eu devia ter colocado esse gráfico. Se você olhar no paper, de novo, são 29 papers, né? Cadê os papers aqui? Você tem que olhar no paper de Cosmic Shear. Então, esses daqui, eu recomendo que você olhe nesses dois papers aqui, que são os que medem essa tensão em S8. Ana? Ah, aqui eu achei que você estava procurando. Não, não, não. Tá. Então, Rogério, queria agradecer mais uma vez a sua apresentação. Foi muito legal, como sempre. Eu tinha dito isso para os meus alunos, que mesmo que você não anunciasse o Nobel, valeria a pena ver essa apresentação. E eu acho que eles concordarão comigo. Então, agradecer também a presença de todos e de todas que estiveram aqui. Aproveitar para convidá-los para a semana que vem, para a apresentação do professor Fernando Brandão sobre computadores quânticos, que também vai ser muito legal. E é isso. Então, muito obrigada. Então, boa noite aí a todos e todas. Tchau, tchau. Vamos descansar um pouco. E aí, Ana? Acabou a transmissão? Tchau, tchau. E aí, Ana?